Bom, agora vai. Estamos aí. Não. É só confirmar aqui? Aqui, para mim, já está ok. Já está aparecendo ao vivo. Boa noite, galera. Deixa eu ver um atraso aí com a nossa análise política rio-bonitense. É que o Flávio Azevedo hoje está tendo um dia daqueles, né? Vários lugares ao mesmo tempo. O cara é quase uma divindade. Está quebando a geografia da física. Esquecendo a mesa de edição desligada no final da filmagem. É tudo faz parte do roteiro para causar sempre um impacto para a programação seguinte, entendeu? Isso aí a gente aprende na faculdade de comunicação social. Para manter o público preso ali. Para saber as cenas do próximo capítulo, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, eu peço desculpa pelo atraso, gente. A gente vai ter que mexer aqui na programação aqui para adiar por mais dez minutos. Mas, agora está tudo ok. Estamos presentes. Tudo muda direitinho. O Mel está para atender o estável. Não vamos elogiar que pode cair, né, Mel? Então, já piscou a luz aqui umas duas vezes. Na internet é Enel, né? Quando na internet é Enel, vou te boicotando. Mas, tudo bem. Ah, tá. Tá difícil. Então, tipo, nós vamos conversar hoje sobre a... Fazer uma análise da política rio-bonitense. E, ao contrário de dinâmicas anteriores, nós não começaremos no passado. Nós começaremos no efeito de hoje, a sessão de hoje, né? Aqui houve a votação na Câmara sobre se iria dar entrada na cassação do prefeito ou não. E o resultado foi... A Câmara se posicionou em não entrar para o procedimento de cassação do prefeito, né? E, entre outras lambanças que foram feitas dentro do legislativo, que tem efeito, que terão efeito direto na sociedade rio-bonitense. E, em cima disso, nós começaremos a fazer uns links em cima das perguntas da opinião pública, tá? Que o objetivo hoje, exatamente, é esse. É deixar o espaço aberto para a gente pensar que é bonito e só a política, como ela se comporta. Mel, dá sua boa noite para todo mundo. Depois, Flávio, começa contigo para você continuar o que você deixou lá quietinho, lá com a mesa desligada hoje pela manhã, hoje na parte da tarde, tá? Boa noite a todos. Vamos lá, Mel, contigo. Boa noite, gente. Olha nós aqui, versão dupla, excepcional, as três carinhas da Conexão Invadida. Uma boa noite, que vocês nos suportem nessa uma hora, mais ou menos, uma hora e pouquinho, que a gente vai estar aqui falando sobre política. Porque nós três não gostamos de falar de política, né? Então, a gente fica três horas. Então, assim, hoje é um dia muito, muito, muito excepcional. Então, a gente já tinha, no domingo, marcado para hoje para a gente falar sobre o cenário político, porque no domingo a nossa live tem a função e o objetivo de ser uma live de utilidade pública. E hoje a gente vai estar de maneira mais livre, falando sobre as questões políticas aí. Então, façam as suas perguntas. que rufem os tambores e a gente vai hoje aí falar daquilo que a gente gosta, que é de política, de análise política, de ciência política. E vai ser um debate super proveitoso para nós e tenho certeza para todos vocês também. Uma boa noite. Vamos seguir junto aí, Flávio Azevedo, com você. Bom, gente, boa noite a todos. Um abraço grande. Eu acho que o pessoal está enjoado da minha cara, né? Eu estou desde de manhã na cobertura da Câmara. Aí, vim em casa almoçar. E voltei para o programa Flávio Azevedo, né? E aqui a gente está fechando a noite em mais uma conversa. Onde a pauta geralmente é a mesma, né? Hoje não tem outro assunto que esteja sendo comentado. Mas eu queria, antes de fazer qualquer tipo de análise, fazer aqui uma provocação e dizer que nós três estamos lançando moda, né? Afinal de contas... Vocês não comentaram, pensei que vocês iam comentar, mas eu faço questão de deixar esse comentário aqui, que é o nosso trio lançou moda e apareceu aí um trio apócrifo. Boa, boa, boa. Apareceu aí um trio apócrifo, no sentido de defender a gestão municipal, né? E apareceu aí um trio também. Eu queria até, antes de fazer qualquer tipo de análise, perguntar o que vocês acharam, né? E se vocês acham que aquele formato tem alguma coisa a ver com o nosso trio aqui também, com a nossa conexão invadida, né? O que vocês acham? Eu queria só dizer que quem lançou moda de live aqui, usando plataforma, foi esta pessoa que vos fala, entendeu? Nessa cidade. Eu quero que dizem isso, entendeu? Essa pessoa que vos fala, entendeu? Lançou moda de fazer lives aí com os convidados. Fui atrás de plataformas que pudessem me ajudar aí a estar conversando com as pessoas. E deu super certo. Eu acho que quando a coisa é boa, deve ser imitada, né? Eu acho que aconteceu isso. Eu acho que fico super feliz, porque tem bastante gente podendo conversar sobre política, trazer convidados. E eu, com isso, consegui invadir aí a conexão de vocês, por conta disso. E a gente está podendo fazer esse trabalho de utilidade, de informação e de debate político no tempo de pandemia, quando talvez nós não estivéssemos tendo acesso a essas ferramentas. Nós não poderíamos estar falando de política. E eu acho que mais do que isso, eu acho que a gente está fazendo uma coisa muito bacana, que é Engajando a Sociedade. A gente já está com 93 pessoas aqui em seis minutos de live. Isso é engajamento, né? Então, eu não sei se o outro trio lá vai conseguir o engajamento que a gente está tendo aqui. Mas eu acho que a gente... É um formato que deu certo. E eu estou super feliz aí da gente estar podendo falar com as pessoas nesse momento que a gente está isolada em casa. Talvez a gente não estivesse chegando nem na metade das pessoas que a gente chegou nas últimas seis semanas. Então, isso é muito bacana. E eu fico feliz de ter trazido essa novidade aí para o cenário político de Rio Bonito. E fico feliz mesmo. Sem nenhum tipo de ciúmes, não. Mas eu acho que eles vão ter que correr um pouquinho atrás do Trio Conexão, porque eu acho que a gente já está... Já caímos na graça do povo. Olha, Flávio, eu entrei em regozio judaico, como falei para você, né, cara? Não sabia se eu ria, se eu me exaltava, se eu orava, que realmente é muito legal. Eu acho legal você ver pessoas que ignoram a opinião pública. Na prática, é isso. Pessoas que ignoram a opinião pública, que ignoram as regras do jogo, elas se posicionarem no improviso para tentar gerar um canal e tentar dar uma resposta. Não importa. Na minha prática, foi essa, na análise. Eu acho que todo o método é válido. Na verdade, nesse exato momento, a gente está vivendo uma pandemia no meio ali, no ano eleitoral. O Té, você já falou que nós teríamos eleições esse ano. O primeiro dia, o primeiro turno, se a gente tiver dois turnos, vai ser em novembro. O segundo será em dezembro. Então, tipo, com a pandemia, do jeito que a gente está, aquele negócio de você ficar na casa e todo mundo apertando a mão, tomando um cafezinho, contando mentira e horota, vai ficar meio para trás. Neguinho vai ter que investir em Facebook, vai ter que investir em mídia social e vai ter que botar a cara na rua e meter a cara na tapa. E meter a cara na tapa aqui não é assim, porque aqui tem memória, tem registro, fica guardado. Então, é... E também não existe aquela de você fazer jornalista, comentarista, analista político, analista social e instantâneo como hoje, na noite para o dia. Então, eu acho que é legal, provocamos uma mudança no ambiente, os grupos políticos estão tendo que se reinventar, inclusive os políticos também, que conforme a questão de ruído agora dentro do cenário, nos corredores do poder e dos pré-candidatos, a determinação do seguinte, olha, eles estão apresentando, estão tomando conta da audiência e nós precisamos de dar uma resposta e pegar esse espaço. Pô, legal! Flávio, na verdade, nós sempre fomos vanguarda, né? Eu fui vanguarda em 2012, quando ninguém falava em Facebook e em vídeo, Flávio sacou e pegou esse fim automaticamente de 2012 em diante, vindo para cá e só aumentando, desenvolvendo estratégias, entendeu? Então, tipo, eu estou com fã sempre na frente, você vanguarda. A galera, se conseguir acompanhar, acompanhe. Caso contrário, a gente passa por cima. Simples assim. Mas, Flávio, eu vou para ti. É um trio humilde, já perceberam, né? É muita humildade junta. Bom, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer os 25 mil seguidores lá da minha página, os 35 mil e 400, aumentou mais 100 no meu YouTube, né? Deixar uma reclamação pública aqui que eu fui entrar lá no seu YouTube, Melissa, não consegui entrar, tem que fazer link, tem que fazer não sei o quê, não consegui entrar não. Eu estou te avisando isso que de repente mais pessoas podem estar conseguindo, tentando se inscrever e não estão conseguindo, entendeu? Eu tentei me inscrever, não conseguiu, pediu e-mail, pediu senha, pediu um monte de coisa, dá uma verificada nisso lá. Eu dei sorte. Você conseguiu, Nadel? De boa? Mas eu entrei, mas não vai fazer a programação, eu acho que eu fui no meu doido. Não, eu não fiz a programação, eu só publiquei o vídeo, eu acho que o link que vocês estão entendendo... Não, eu consegui assistir o vídeo que você postou todinho, aí na hora de eu me inscrever e fazer aquele procedimento, apertar o sininho, aí pediu e-mail, pediu senha, pediu um monte de coisa, dá uma olhada aí na galera que me ajuda, para ver se não colocaram algum tipo de bloqueio ali, porque isso acaba inibindo o volume de pessoas de se inscreverem, né? A galera que me ajuda eu sou eu mesma. É, não, eu sei que você tem aí um esquadrão grande aí, sua filha, seu filho, eu amo, né? A empresa é grande, são cinco crianças. E o Iago, meu filho, a Julia, minha filha, ajuda no Instagram, e o Iago, meu filho, fez a capa do YouTube, ele tem lá um programinha que faz um timbler, sei lá como é que ele fala. Então, aí, a galera está aí mobilizada. Então, gente, eu vou consertar isso se inscreva no canal, toda terça-feira eu vou publicar um vídeo falando sobre a administração pública. Olha eu vendendo meu peixe aqui também. Legal, legal. Aí, a minha amiga Letícia, aliás, Letícia, ontem eu estava mexendo com ela, né? Letícia Alfradique Ayres Bittencourt. Eu falei que ela tem nome de ministro da STF, entendeu? É, verdade. Aí, ela disse que prefere ser pedagoga. Ela, de vez em quando, me chama de atleta para mexer comigo. Está vendo, Letícia? O que eu tenho que fazer trilha? Por que eu tenho que ser atleta? Porque eu estou, desde cedo, acompanhando essa turma da política. Amanhã, seis da manhã, eu estou saindo para fazer uma caminhada, lá em Braçanã. É uma maneira de esquecer essas loucuras que acontecem na polha. É a melhor maneira de desestressar é encontrar um barulho de cachoeira e ficar dez minutos olhando para a natureza. Está aí. Bom, hoje é 27 de maio de 2020, né? A gente não pode deixar de colocar a data de nascimento nos nossos vídeos aí, até porque eles ficam gravados, né? Claro. E aí, a gente começa falando da questão da Câmara de Vereadores hoje. E no meu programa, hoje, eu dividi o que aconteceu em três atos. Nós podemos fazer assim aqui também? Concordam? A gente divide três atos e comenta os três atos, né? E eu dividi na seguinte questão. A votação para o afastamento do prefeito, que teve um resultado. A votação da CPI, que teve um outro resultado. E aquela situação inesperada no final, quando o pastor Samuel Júnior pegou o microfone, falou um monte, principalmente para os vereadores da base do governo, que votaram contra o pedido de afastamento, né? Acho que merece uma reflexão. Eu acho que aquela fala do pastor Júnior significa fala das lideranças que estão insatisfeitas com a gestão municipal e se posicionando. Acho que isso é o mais importante. E hoje, na hora que o som desapareceu, no finalzinho do meu programa, foi depois do vídeo que eu coloquei. E estava todo mundo querendo saber o que eu acho disso, né? E o povo ficou em dócil. E como eu só tinha cinco minutos, eu só tinha cinco minutos para finalizar o programa, eu falei muito rapidamente. E as pessoas estavam achando que eu estava dando uma bronca no monte de gente. Estava todo mundo querendo saber qual era os improtérios que eu estava falando. Mas amanhã eu vou voltar ao assunto. Eu vou reproduzir o vídeo e fazer o comentário aí com mais tempo, com mais calma. Mas já vou falar alguma coisa aqui hoje na nossa live também, né? Mas então vamos dividir em três atos. A gente comenta os três atos. Agradecer a rapaziada que está aqui nos acompanhando. Muita gente deixando aqui os comentários, né? Boa noite a todos. E eu quero começar falando que o primeiro ato na Câmara foi a análise do pedido de afastamento do prefeito, que foi apresentado por Raimundo Ribeiro, que estava presente à sessão, né? E num placar de cinco a cinco, acabou o pedido sendo rejeitado porque precisava de maioria. Vale lembrar aqui um fato interessante. Vi um monte de gente surpresa com o fato de existir dez vereadores na Câmara. É aquele pessoal que estava em Marte, né? Eu sempre falo isso, né? A Câmara é composta por dez vereadores, que eu acho uma aberração, desde a legislatura de 2009. Qualquer Câmara com número par vai dar esse tipo de confusão, né? Eu não sei quem foi o maluco lá atrás que, em vez de colocar nove, onze, treze ou quinze, como era, colocou número par. Tenho a desconfiança que quem inventou esse número dez tinha exatamente o propósito de permitir que algumas coisas estranhas acontecessem, porque vai de acordo com o freguês. Essa maioria simples ou maioria absoluta vai de acordo com o freguês. Quando é alguma coisa que interessa, a maioria simples tem um numeral. Quando é alguma coisa que não interessa, a maioria simples ou absoluta tem outro numeral. Eu que acompanho a Câmara desde 2007, 2006, todos os dias, eu tenho mais tempo de casa na Câmara do que os vereadores novos que estão lá. Eu acho que eu só perco em tempo de casa para o vereador Reis, que está no quinto mandato. Agora, o restante, eu tenho mais tempo de casa do que todos eles. E a partir de 2009, quando começou essa maluquice de dez vereadores, eu sempre achei uma aberração. E eu achei engraçado, em alguns comentários hoje, durante a live, que foi feita pelo perfil da Câmara de Vereadores e que eu reproduzi nas minhas mídias, muita gente assustada com esse negócio de existir dez vereadores. Tem um pessoal que não sabia disso. Vocês estavam onde, gente? Que não sabe disso? Que tem mais de dez anos isso. Mas, ainda bem, que a partir de 2021, nós teremos 11 vereadores. E aí o número ímpar fica muito melhor para resolver essa questão de maioria simples, maioria absoluta. a Câmara ganhou uma cadeira. E aí eu quero acrescentar ainda para o pessoal que não está habituado a essa conversa, que estava em Marte, Nittuno, em Plutão, que seja 11, seja 9, seja 10, seja 15, ou seja lá quanto for, entre 9, que é o mínimo, que exige a Constituição, e 15, que é o máximo, que permite a Constituição, não faz diferença alguma em termos de valores, porque o do décimo, que é 7% da arrecadação de algumas receitas do município, segue sendo repassado do mesmo jeito. Hoje, algo da ordem de 500 mil reais, é o que a Câmara recebe por mês. Então, seja 11, seja 9, seja 10, seja 12, seja 15, o valor é inalterado. Então, aquela campanha de diminuir o número de vereadores, na minha concepção, ela é boba. Eu penso que nós podemos fazer um trabalho para diminuirmos o percentual de repasse. Essa aí é uma campanha bacana, diminuir de 7% para 5%, para 3%, mas não é uma ação também dos vereadores. Isso quem tem que propor é o Senado Federal, é a Câmara dos Deputados, essa iniciativa vem de lá. Vale lembrar ainda que, quando houve essa mudança de 15 vereadores para 9, que começou a vigorar em 2009, o percentual de repasse para a Câmara era 8%, e a Câmara dos Deputados votou pela diminuição de 8% para 7%. Então, é uma iniciativa que tem que ser feita pelo Congresso Nacional, por senadores e deputados federais. Não adianta eu querer aparecer aqui e dizer, se eu for vereador, nós vamos diminuir. Conversa fiada, balela, jogar para a galera, porque essa é uma ação do Congresso Nacional, não dos vereadores. Fala, Melissa. Não, eu só queria colocar que você falou da campanha, foi até o participa... Melissa congelou, ela pediu para falar. Congelei? Congelei não, gente. Estou aqui. Eu estou. Congelei. Congelei? Não, congelei não. Vai lá, começa de novo, Melissa, que aqui para mim estava congelado, eu não te ouvi. Vai lá. Então, eu só queria colocar que foi até o participa que fez essa campanha, na realidade não era uma campanha para diminuir, era uma campanha para que a população ficasse sabendo da proposta que existia na Câmara, de ter mais um vereador. A população não sabia, e a gente quis ouvir a população, e a maioria... E, assim, caminhamos uma enquete e a maioria achou que era desnecessário. Por quê? Porque a gente acompanha pouco, e, na verdade, os vereadores, eles não mostram o serviço. Então, a maioria acha que é um tremendo descaso, é um tremendo... É uma cobeira você ter mais vereadores porque nenhum deles trabalha. Na época, se ouviu muito isso. Então, eu só queria deixar claro, assim, que a nossa campanha não foi para ter menos um vereador, era para que a população ficasse ciente de que estava sendo discutido na Câmara a possibilidade de aumentar mais uma cadeira. Inclusive, o Humberto tirou de... Botaram simbolicamente, fizeram o primeiro turno, tirou de pauta, e a gente encaminhou uma enquete, a maioria pediu para não ter, porque, na verdade, faltou uma campanha de conscientização até dessa fala que você fez do Eu Décimo, dos 7%, que é até para 100 mil habitantes. Então, no município que tem até 100 mil habitantes, 7%, acima de 100 mil já passa para 8%. Então, assim, independente se são hoje 10 ou se vai ser 15, a porcentagem por número de habitantes seria a mesma que nós temos 60 mil. Então, a gente queria... Se a Câmara fosse proativa com a população, poderia ter feito uma campanha, inclusive, para não só mais um, mas para mais dois, para mais três, que tivesse mais representação. Falta essa comunicação, falta essa campanha de, talvez, de explicação, de conscientização cidadã, que a Câmara pode fazer e deveria fazer. A nossa campanha não foi para não ter, foi para que as pessoas fossem escutadas, só para fazer essa ressalva. Perfeito. Não, tranquilo. Inclusive, o que eu estou falando não é nenhum de BIC para o participa, não entenda dessa maneira. É porque eu vejo muita gente na rede social fazendo essa provocação, a gente precisa falar as coisas com base na legislação, como vocês fizeram. E eu quero destacar ainda para quem está nos acompanhando que esses 500 mil que a Câmara recebe, se o trabalho legislativo for bem feito, ele é consumido de maneira muito tranquila e educativa. Vale acrescentar isso ainda, que se o trabalho legislativo fosse mais bem feito, mais propositivo, mais educativo, mais na linha da conscientização da sociedade, inclusive sobre o trabalho dos vereadores, esses 500 mil seriam muito bem empregados e talvez ainda faltasse recursos. Se a coisa funcionasse como às vezes eu penso aqui na minha cachola e acho que na cabeça de vocês também. Talvez o 500 mil seja um valor assim exorbitante, esse cenário que a gente vê onde as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Vocês? Eu acho que, por exemplo, se poderia se pensar num parlamento juvenil como tem em Tanguai, até tem no Estado também, na LERJ, a gente estaria formando jovens para as futuras gerações de vereadores muito mais conscientes do que está acontecendo, uma juventude mais participativa. Então, tem muita coisa que poderia ser feita de maneira educativa pela Câmara e não acontece por conta da falta mesmo desse empenho que a gente vê dos vereadores em, primeiro, falar o que eles estão fazendo, você vê que a maioria não tem essa, não gosta de dar satisfação do que faz, e, segundo, porque tem mesmo uma, historicamente, no nosso coletivo de sociedade, a gente acha que eles são, os políticos são os donos da verdade, nós fazemos e acontecem, só que eu gosto muito de dizer, e estou dizendo isso há muito tempo, nós estamos acordando da hibernação, e, segundo Ulisses Guimarães, o que o político tem medo é de um povo acordado, e é o nosso trabalho, é o que a gente está plantando, a gente disse isso na live de domingo, e eu não vou voltar atrás disso, não, eu estou bem empenhada em despertar a galera aí, para que a gente plante uma semente de uma cidadania mais participativa, mais atenta, e muito mais, assim, de cobrança mesmo, porque eu acho que isso é fundamental. Nadelson, alguma coisa a acrescentar? Não, Flávio, só acrescentar e seguir naquela linha de raciocínio que eu tenho apresentado nos meus textos nos últimos anos, é que a democracia é proporcionalidade, né, a clã municipal mas nada é do que o Rio, mas nada é do que eles são os representantes do povo, através da representação direta, da vontade direta da, entre acho, de cada cidadão rio bonitense, né, então, teoricamente falando, se o vereador recebeu 2 mil votos, 800 votos, uma vez ocupando o cargo, ele passa a representar não os 46 mil eleitores de Rio Bonito, mas os 60 mil habitantes que moram nessa cidade, que consomem, que trabalham, que vivem aqui de forma, de forma direta ou indireta, né, então, na prática, as pessoalidades, os valores, eles deveriam ficar de lado e ver justamente o bem-estar da coletividade, então, vamos lá em termos práticos, quanto mais vereadores tivéssemos na nossa Câmara, sendo que o duodécimo é o mesmo, né, a proporção seria o mesmo, o valor seria o mesmo, o que aconteceria? Você teria um custo operacional menor para o vereador, mas você teria mais vereadores e maior representatividade, então, tipo, 15 vereadores seria bem melhor do que você ter 10 ou 11, e vantagem desse processo, quanto mais vereador, menor a possibilidade do governo em fazer negociação e comprar o voto e ter a maior parte, os dois terços para ficar blindado e fazer as porcarias que estão sendo feitas e a gente vê um padrão na maioria dos municípios e estados do nosso país, entendeu? Ou fazer como está possuindo o governo federal, ah, não, você compra o centrão, porque no centrão você precisa de dois terços, vamos comprar um terço, mais uns dois ou três nomes, que aí, a gente consegue ficar, a gente nunca vai ter maioria, mas a gente também não sofre impeachment, entendeu? Eu estou tipo, essa fórmula, quanto mais deputados, quanto mais vereador nós tivermos, tá, devido que você já tem o valor certo para pagar a conta no final do ano, é melhor, né, uma outra coisa que tem que ser feita e pensada na reforma eleitoral, que é algo que fica muito para trás, a reforma eleitoral, ela tem que trazer um voto distrital, não faz sentido você ter um deputado concorrendo lá, vamos lá, Marcos Abrão de Rio Bonito, Marcos Abrão de Rio Bonito tem seis mil votos para deputado federal, chega na Baixada Fluminense ele estoura para vinte e sete mil, entendeu? E a cidade que ele mora ele tem seis, entendeu? Esse tipo de desequilíbrio não pode existir, o Corré seria um deputado se aprovar de onde ele vive, de onde ele está lá trabalhando, né, então o voto distrital justamente é isso, para vereador, você teria na proporcionalidade, em relação à proporcionalidade da população, a primeiro distrito centro, a de quinze votos centro vai ter, vamos botar ali sete, né, Boa Esperança ficaria com cinco votos e Basílio ficaria com quatro votos na população, então tipo, ali do Basílio, da região do Brasil, sairiam, iriam concorrer pelas quatro cadeiras vereadoras ali na área e acabou, então tipo, a população poderia cobrar mais do vereador, ia ter que demonstrar trabalho, ia ter que botar a cara na reta e nós teríamos um sistema republicano mais democrático, o sistema democrático brasileiro, no legislativo principalmente, ele precisa sair do discurso, do papel e se tornar algo tangível e perceptível à sociedade, a forma como ele funciona hoje, de forma aberta, olha para o Estado, na esfera estadual e no município, você joga para o município inteiro, você não sabe onde está o voto, e essa colocação do voto distrital deixa muito exposto a pessoa se sentir que quanto maior o universo, você não tem como medir, você não tem como mensurar, você não tem noção, isso facilita também muito o mecanismo da compra do voto, porque você não tem como medir, você não tem como ver o impacto, você não tem como fazer uma campanha com os ele no local e se não, não dá, e essa é uma diferença muito grande, por exemplo, para a maioria dos países europeus e para o sistema americano de voto, porque o voto distrital é a base da República Americana, entendeu? Existem deputados que já estão há quatro gerações como deputados, mas não é porque eles são bonitos e belos não, é porque o trabalho foi tão feito desde a primeira geração que o avô sai, o filho assume, o filho sai, o neto assume e assim vai, entendeu? Então, tipo, nós não temos essa tradição no Brasil, no Brasil tem a tradição do político que entra, assume a cadeira, mente durante a campanha eleitoral, quando assume, esquece o povo, quando chega quatro anos depois, ele volta a mentir, a enganar, ou então ele vai para a compra de voto, e fica esse tipo vicioso, aí você tem um poder legislativo que ele não se conecta com a sociedade, ele não escuta a sociedade, foi o que aconteceu hoje. Eu não estou dizendo que houve a compra de voto, que isso é algo que tem que ser provado, etc, mas vamos lá, a partir do momento que você está em uma cidade que a população quer a cassação, a população quer a CPI, a população quer uma resposta, e a cama cruza o braço e finge que nada está acontecendo, ou vai para um cenário que dá um empate porque você precisa ter um voto mínimo para seguir adiante, e se isso não é alcançado no universo de dez votos, é um show, é um show que está fazendo o cidadão de otário, mas é um show que não foi hoje, esse show está acontecendo já há décadas, ele hoje só foi um episódio maior que trouxe uma maior audiência, mas na prática acontece, a cama, vamos lá, eu percebi da minha leitura, com exceção de Humberto Belt, e de Dilongo, e você via ali um cenário lá, na semana passada, que tanto o Beto Belt como o Dilongo, várias vezes bateu, vocês têm certeza que é isso? Mas por quê? Eles sabiam que estava em jogo ali, eles sabiam que naquele momento não era somente a cassação, foi aberta uma janela para uma oportunidade eleitoreira, para afastar o prefeito, não estou defendendo o Zé Luiz, gente, mas com toda a situação ali naquele momento, foi aberta uma janela para que as pessoas que não têm como concorrer e tiraram os 14 mil votos, arranjaram uma janela para tirar o prefeito e abrir a porta, abrir a porteira do curral para que a gente saia do universo hoje que a gente tem em média de 4 a 5 pré-candidatos para 15. Na prática, o que eu vi acontecer foi isso, e no meio de uma crise sanitária, no meio de uma pandemia, então, tipo, foi criado um cenário em cima de uma necessidade, em cima de uma crise, que, na verdade, a ideia não era resolver a crise, a ideia, na minha visão, ela ia além, ela estava indo lá para novembro, dezembro desse ano, entendeu? Então, tipo, eles sentaram, nós já sabíamos que a configuração daria 5 por 5, dificilmente alguém saía ainda, ainda vou dizer para você o seguinte, se alguém estava frágil ali do lado governista, era o Xeroca, por quê? O Xeroca antes era da oposição, ele atravessou para tentar vir, então, correr com o Beto para ser presidente, não deu certo, ficou perdido na pista e ficou na zona lá, na zona neutra do silêncio, até que ele foi aceitável para o governo e o governo o abraçou, tinha que fazer depois da conta que foi feita, que isso ficou uma coisa nítida para a opinião pública no período dele, quando houve eleição para o Bienes, agora que o Humberto ganhou, né? Mas vamos pegar, o Fernando da Mata, outro nome ali que está na perninda, que o Fernando da Mata ali entrou, está no primeiro mandato, atuação dele, faca, né? Sem resposta, é aquele cara que está lá para somar o voto para o governo e acabou, tá? Veio, veio, veio com um gás durante eleição que ia fazer acontecer, não fez, foi uma promessa que decepcionou o interior e nesse exato momento que acontece na prática, você não vê resposta, o cara cruzou o braço, e o detalhe, ele não está nem pensando na carreira, que se ele fosse pensando na carreira, como ele fez, esse é o momento para dar uma resposta, uma compra levou o voto, não, botou a escala totalmente personalizada, deixou de lado, e a decisão desses dois vai ser engraçada, porque esses dois, pela análise matemática, eles vão ter muita dificuldade para se reeleger, quem se deu bem no processo todo ali, foi, creio que pareça, foi Claudinho do Bumbum Lange e Marlene, porque esses dois têm um voto cristalizado no universo de Zé Luiz, tá? Eles sempre deixaram bem claro que a vontade de Zé Luiz como governante, sempre foi maior do que as necessidades da sociedade rio-bonitense, de um legislativo, várias vezes eu vi o conflito e acompanhando o pessoal da Câmara lá pessoalmente, ou acompanhando aqui, aqui, quando a gente conversou do Flávio Ezevedo, ficava nítido, o governo podia estar totalmente errado, mas não se via porque o universo eleitoral, entendeu? Era justamente o universo eleitoral prefeito, então você bater no prefeito é o mesmo de você dar um tiro no pé e realmente, seguindo o raciocínio antropológico político e bonitense, claro, lógico que a Marlene se comporta com o nosso comporto e o Claudinho do Bumbum Lange, o que eu acho estranho é o Humberto Guarda seguir essa linha, respeito, eu vi o posicionamento dele, acho que ele não se defendeu, mas a questão do Xeroca, do Fábio, do Xeroca e do Fernando da Mata está muito assim, não faz sentido, não faz sentido, era o momento que eles tinham para renascer, para pegar o momento do Fênix e eles vão se apagar para jogar o seu voto e alimentar para Odin e Marlene no momento da eleição para a reeleição, ali naquela lógica está início de clássico, entendeu? Flávio, volto para ti. Beleza, minha gente, então feitas essas considerações aí que estava até meio que fora do nosso script, mas foi importante fazer essa preliminar aqui para a gente entender até um pouco da dinâmica do Poder Legislativo, até para compreendermos o 5 a 5, que foi o que decidiu a rejeição do pedido de afastamento feito pelo Raimundo. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, todas as vezes que a gente fala que tem 5 vereadores de um lado e 5 do outro, 5 na base do governo e 5 na oposição, sobretudo, puxa-sacos dos vereadores governistas ficam extremamente chateados conosco, né? E aí, minha gente, eu quero dizer que o processo democrático é feito de oposição e situação. Não é feio ser situação, não é feio ser oposição, né? Mas tanto quem está na oposição quanto quem está na situação tenta ridicularizar o outro lado, tenta desqualificar o outro lado como se não fosse assim que existisse. Pessoal, vamos acordar para a vida. Sempre vai existir oposição e situação. Sempre vai existir o cara que gosta do Flávio, que concorda com as ideias do Flávio, e o cara que não concorda com o Flávio, que não gosta. E vamos em frente. É assim que funciona a democracia. Então, todas as vezes que a gente fala que era 5 a 5 ali o placar, sempre tinha alguém, não os vereadores exatamente, mas naquele universo de puxa-sacos e bajuladores que existe em volta da classe política, sempre tem ali um ou outro mané que fica ofendido com essa afirmação nossa. E o placar hoje deixou muito claro que existe esse placar de 5 a 5 no colegiado da Câmara de Rio Bonito. Então, quem votou a favor do afastamento e naturalmente contra o prefeito? Nomes que nós já havíamos falado aqui, eu tinha falado no último domingo, já tinha cantado essa pedra aqui, o vereador Reis, o vereador Neném, o vereador Dilon, Rafael do Rio do Ouro e Humberto Belgas. Eu havia dado esse placar aqui no último domingo, quem estava acompanhando a gente sabia disso. Esses são os vereadores contrários, né? Os vereadores favoráveis, Marlene, Humberto Guarda, Claudinho do Bumbum, Xeroca e Fernando da Mata. Esses foram os vereadores contrários à proposta do Raimundo e favoráveis ao prefeito. Placar 5 a 5, né? Então, com essa votação de hoje, a gente consegue sepultar de uma vez por todas o ímpeto abestado de algumas pessoas que ficam chateadas quando nós falamos aqui que é 5 a 5 o placar hoje, né? A polarização na Câmara é de 5 a 5. Tem gente que fica chateado. Não, tá aí, os números estão mostrando que é exatamente isso. Eu também já havia cantado a pedra que precisava de 7 votos e que dificilmente, né? Foi até uma resposta numa postagem do Nadelso e eu fui questionado pelo Gustavo Lancaster, né? E eu falei, cara, eu acho que dificilmente esses 5 votos do governo, governista, se transformam em votos de oposição. É mais fácil a oposição virar governo do que do que o governo virar oposição. É magnetismo puro, né? E assim, cara, as nossas perspectivas aqui, as nossas análises estavam corretas, né? E a partir daí iniciou-se, então, o processo de CPI. Sobre a questão dos votos, vocês querem comentar alguma coisa sobre esse placar? Eu só queria... Melissa e Nadelso? É, eu queria falar uma coisinha. Em 27 de dezembro de 2019, o Participa fez uma enquete, não sei se vocês estão lembrados, e a pergunta era diante do Natal Bonito, diante dos gastos, falta de pagamento de aposentado, ele estava cometendo já diversos crimes, né? Inclusive, nós protocolamos um bom ofício, falando, no gabinete do prefeito, relacionando o que ele estava ferindo na lei orgânica. Nós fizemos uma enquete, mas naquele momento, e aí eu volto a dizer, nós tínhamos oito, nove meses de grupo, e a maioria das pessoas que falavam de política na época, foram contra, dizendo que já estava no ano, já estava acabando o ano, já estava... Obrigada. Já estava acabando, o que ia causar... no outro ano ia ser ano eleitoral, inclusive as pessoas que ficaram contra a nossa mobilização, porque, de fato, nós tínhamos certeza que o prefeito já estava incorrendo em vários crimes de improbidade administrativa, e eu queria... Não sei se eu consigo compartilhar a tela, Nabel, se eu clicar aqui, na postagem do Participa de 27 de dezembro de 2019, não sei se você consegue compartilhar aí a tela. acho que não vai conseguir, não, depois a gente faz esse teste, conseguiu? Espera aí, vamos fazer o teste se a gente consegue, acho que a gente não vai... não vai conseguir, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. O que eu acho que é importante... Ah, não vai conseguir, não, está com... Eu tenho que ser a... Tem que ser a minha... Dia 27, então, de dezembro, Participa fez, e a enquete foi 93% das pessoas que votaram eram a favor da cassação do prefeito. Isso em dezembro de 2019. Então, desde o final de 2019, quando a gente... Inclusive, no texto que nós fizemos para consultar a sociedade, nós colocamos as pedaladas da saúde, nós colocamos os salários dos professores que estavam sem pagamento, nós colocamos o salário dos aposentados que também já estavam sem pagamento, três meses de atraso de pagamento. Então, eles já estavam incorrendo em vários crimes de improbidade administrativa. Então, se naquele momento a sociedade tivesse, e também os vereadores atentos aos crimes, talvez nós não falássemos como a gente ouviu hoje no discurso lá no final dos vereadores, nós estamos no meio de uma pandemia, nós vamos tirar o prefeito faltando seis meses para as eleições. Então, sempre vai ter um momento lá e, ah, nós já estamos no final do ano. Quando não se quer fazer, se arranja desculpa para tudo, né? Então, na verdade, os votos dos vereadores, eles já eram certos, não teve surpresa para ninguém, né? Eu só acho que ficou cada vez mais claro que aqui em Rio Bonito a nossa democracia não é representativa. porque o povo estava nas redes sociais, a opinião pública, as pessoas se manifestando, compartilhando e querendo, sim, que o prefeito fosse caçado, ou seja, fosse afastado, né? E até se investigar. E, obviamente, que a CPI que vai ser instaurada e se ela for acontecer, né? Sei que está muito próxima aí do pleito, ela com certeza vai culminar num pedido de, vai constatar a improbidade administrativa, porque tem vários indícios muito, que já são notórios, né? Então, também, a CPI, ela vai investigar e ela, no final, ela vai ter que fatalmente chegar na conclusão e você poderia estar aqui afastando o prefeito para que a cidade pudesse aí seguir um rumo, talvez, mais assertivo tanto na questão da pandemia quanto em outras questões. Mas lá atrás nós já vimos, mas como nós éramos um bebezinho, né? Era um grupo bebezinho e dávamos, e nos dava um pouco crédito, né? Quero deixar bem claro isso aqui, respeito à democracia e a si mesma, a gente não pode acreditar em tudo, mas a gente tinha demonstrado muito, eram muitos crimes já lá que nós já tínhamos nós já estávamos acompanhando desde agosto de 2019 e aí já existia um, assim, era contundente o afastamento do prefeito, já passava, já tinha crimes que já estavam notórios, entendeu? Então hoje, falar que não, que afastar o prefeito porque nós estamos no meio de uma pandemia, claro que ninguém quer afastar o prefeito, mas o que é notório é que o prefeito, né? Nesses últimos, agora vai fazer quase um ano, nesse último ano o governo dele está muito, desse ano a muito desejar e a gente agora está falando de vida humana, né? Um descaso aí com a população num período de pandemia que é muito grave, né? Então, assim, se nós tivéssemos afastado ele lá, talvez o enfrentamento da Covid-19 estava totalmente diferente, né? Então, por isso que eu sempre falo, a marcha da história ela não perdoa, ela pune aqueles que são, né? Que não tem coragem, né? E ela talvez traz consequências muito negativas. Se lá atrás nós tivéssemos tido coragem de tirar o prefeito porque já existia crime, nós teríamos talvez uma liderança. Eu não estou dizendo se é boa ou se é ruim, não estou questionando isso, mas nós teríamos talvez um outro enfrentamento de uma, no município por uma doença muito grave, né? Porque o jeito de governar do último ano do prefeito já nos levava a constatar que não seria, não teria seriedade para o enfrentamento que um gestor público precisa ter num caso desse, né? Se você não paga funcionário, se você não paga aposentado, se você não tem respeito aos servidores que trabalharam a vida inteira e os servidores que estão trabalhando, se você usa o dinheiro da saúde para pagar, isso já era indício de uma gestão que não tem a capacidade primeiro, olhar o ser humano, né? garantir a dignidade humana, então, como você está falando de uma pandemia que a vida, ela tem que ser levada em conta, ela tem que ser preservada, isso já deixava muito claro que a pandemia seria aí enfrentada de uma maneira desumana. Adelson? Gente, a gente precisa sentar e parar para analisar uma coisa muito importante. Enquanto eu estava escutando a fala de Mel, as pessoas olham o vereador como se fosse uma pessoa que estivesse preocupada com a humanidade, com a desigualdade social, a pobreza, o desemprego, né? E se a gente fosse sentar para analisar de fato a situação antropológica, a situação é totalmente o contrário. O vereador, o padrão e o bonitês que eu conheço desde quando era criança e chegando à atualidade, ele quer que, quanto mais, ele quer que o desemprego aumente, que a desigualdade social aumente, que você fique cada vez mais dependente da máquina pública dele, entendeu? A partir do que ele pega, ah, mas o sistema precisa resolver, não importa. O trabalho do vereador é ele digilar e fiscalizar o executivo, entendeu? Então, tipo, nós temos um problema patológico, o vereador, de um lado, ele funciona como um agente comunitário, um assistente social, ok? Nós já temos uma Secretaria de Promoção Social para fazer isso de um lado, temos o CRAS do outro, que não falta instituição para fazer isso do Rio Bonito e do país inteiro, tá? E a função de legislar e fiscalizar, ela ficou em último plano, né? E a piorar a situação, o vereador por falta de identidade, no geral, o vereador por falta de identidade, de qualidade de capacidade política, ou até mesmo de falta dos conhecimentos níveis necessários para desenvolver a atividade legislativa, né? Ele acaba aceitando e submetendo a função de virar um soldado do grupo político. Então, agora, para a gente compreender por que nós tivemos cinco a cinco. Nós tivemos cinco a cinco porque os nossos vereadores, antes de pensarem na sociedade rio bonitense, pensarem nas necessidades de Rio Bonito, né? Eles pensaram no grupo político. Tá? Então, vamos lá. Quem é pró-governo que subiu o palanque com o Zé Luiz, não vai levantar o voto do Zé Luiz. Por quê? Ele é soldado do grupo de Zé Luiz. Não é nem mais prefeito. O prefeito vai sair e dizer, então, ele vai continuar no grupo e vai continuar sendo soldado. A não ser que ele tenha a coragem que venha crescer lá ao olho dele em se desenvolver na política e concorrer ao prefeito e conquistar a cadeira. Só que nós temos outro problema. em Rio Bonito, os grupos políticos não aceitam pessoas que tentam passar por cima. Você tem que ter pedigree, você tem que ser selecionado, você tem que ser convidado com uma auréola, venha cá, por favor, seja o meu representante. Na prática é isso. A renovação está tentando acontecer nesse outro momento. Quem está recebendo essa auréola de consentimento principalmente da elite Rio Bonito, fez? É a auréola do senhor. A gente já viu essa novela acontecer antes, só que não com empresário. Mas é o que acontece no grupo político, tipo, nós temos soldados. Nós temos hoje na Câmara o soldado do Marcos Abraão, se na minha interpessoa tem um, que é o Rafael do Rio do Ouro, nós temos o soldado do grupo da Solange e temos os soldados do grupo do Mandiocão. E aqueles que perderam a eleição e que não fizeram e os novatos que entraram, aí a gente vai falar que é o Xeroca, o Humberto Guarda, o Fernando da Mata, essa galera que não tinha desperdito que estava, que era a mulher do primeiro viés que aconteceu. Foi realizado, lá te saiu uma fotografia, a galera sentava na churrascaria, todo mundo ao lado de Reis. Reis foi eleito presidente da Câmara, ficando seis anos consecutivos no poder e o novo já entrou e cometeu nos mesmos erros que publicamos de antes. Eles nem pararam para sentar e fazer uma oposição. Eles já entraram sentando a mesa comendo churrasco no sistema. Não sei o que eu estou dizendo, está registrado, meu Facebook, está registrado na minha fonteja, o período. Então, tio, a fonteja começou ruim. Aí os soldados, ao invés de pensar no povo, começam a fazer a autopromoção. em algum momento eu comecei a bater muito a ver que o cara além de digilar a fazer, além de fiscalizar batendo o governo, começou a pintar paralepipe, paralepipe do meio fio. Você lembra disso, Cláudio? Aí começou a aparecer vereador pintando quebra-mola. E o que eu tinha de fato não aconteceu. Até que o Humberto começou a movimentar e trazer de volta a qualidade que ele tinha realizado na legislatura anterior. Entendeu? Agora, depois, o que acontece? Os vereadores estão pensando como soldados. Por quê? Eles são soldados. Os vereadores são armandados. Eles não têm autonomia. Na prática, é isso. Hoje, lá na Câmara, que tem autonomia, que tem o poder de decisão para fazer alguma coisa, é o Humberto que é o presidente da Câmara e está com o controle do doorreço ali na casa todo sob o seu comando. Entendeu? Depois, nós temos o Reis que tem sabe como correr lá e como fazer as coisas, mas por limitações. Sabe, o senhor não entendo até hoje por quê? Não consegue avançar e sair daquilo ali. Acho que ele quer morrer vereador para sempre. Na prática, se conseguir uma reeleição depois de hoje e da própria ele está com a legislatura, o poder é uma coisa, porque o Reis ele é um legislativo de um anjo. Entendeu? Reis, sem seu anjo no poder, ele é mais um vereador que um efeito de papel à mesa. Então, a gente tem que colocar as coisas de prática no papel para que a opinião compreenda como é que funciona o mecanismo legislativo. Entendeu? E o neném, porque eu pareço o neném. O neném é o cara que a pessoa brinca de que dorme, fala pouco e não aparece em seta mais. O neném é o cara que na articulação da minha opinião é o que mais movimenta aquele cenário político ali, aquelas bastidores. Entendeu? Então, tipo, o resto é soldado. A Marlene não tem vontade própria. Você vê na hora do voto, na hora que ela faz considerações, a Marlene, para a Marlene em algum momento se movimentar contra o governo parece que ela está cometendo heresia. Parece que vai cair um raio do céu e vai desintegrá-la do universo. Senta só na Marlene e vai se posicionar e ela trabalha direito. A Marlene é uma excelente profissional na área de saúde, uma ciência social na área de saúde, na área de hospitalar. Tem uma expertise enorme na área de saúde social. Trabalhei junto com ela no passado. Poxa, é um ser humano que agora vamos lá. Ela, como legisladora, virou um soldado do grupo. O homem não vai concluir. E cada um seguindo o seu nicho, gente. Gente, vamos sentar para analisar quantas, Flávio, quantas, quantas Solange Pereira de Almeida teve reprovado na Câmara Municipal de Rio Mundo até hoje? Me diz. Na Câmara, nenhuma vez. Nenhuma, na Câmara nenhuma. Teve um tribunal de contas. Chegou na Câmara duas vezes. A Câmara sempre resolveu o problema de Solange. Não foi? Mesmo deixando milhões de dívidas de um ano por outro, inclusive para os sucessores. Que era o que foi o Zé Luiz. Tá? Agora vem aquela pergunta. Vocês nunca se perguntaram por que que Solange nunca teve processo, nunca tomou bomba na Câmara e teve conta reprovada e Zé Luiz já teve várias? Simples. Solange, quando assume o poder, ela senta com os soldados, ela negocia com os soldados, ela bota a casa e ela faz a maioria. E quando ela faz a maioria, quando o prefeito tem a maioria, ele tem tudo. A única coisa que ele tem que dar é o quê? É fazer os vereadores girem, os soldados girem. Nadelson, inclusive com os soldados inimigos. Ela tem uma relação extremamente cordial com os soldados inimigos. Ao contrário do prefeito. Há algo na Solange que ela é extremamente republicana. Ao contrário do... Isso ficou sem voz, Flávio. Ao contrário do prefeito. É. Agora, Zé Luiz não senta com a Câmara. Zé Luiz trata vereador como se fosse um poste. A verdade é essa. Ele não comunica, não passa, não... Ele não responde ao ofício. Ele não responde àquele... Ele não responde ao ofício da população. A gente... Caldeira também já colocou. A gente não participa também. E tantos outros. Eu coloquei como pessoa física já agora. Ele não responde. Simplesmente, ele não responde a ninguém. Esse tipo de política tem que acabar aqui em Rio Bonito, gente. Mas o rei faz isso? O rei, parece um rei. Ele faz isso com o legislativo, que é o poder constituído pelo povo. É inacreditável. Zé Luiz faz isso, Mel. Justamente pelo fato de que ele sabe que nunca terá unidade dentro da Câmara, como ela funciona, dividido pelos três principais grupos políticos, e que a hora que ele precisar sempre vai ter o bobinho, que vai ajoelhar fazer o acordo e ele vai ter a maioria. Ou ele vai ter sempre o empate. Entendeu? É isso na prática, na matemática. Quando eu falo que a vida é matemática e a política é matemática, você está de legislativo, que a maioria dos cidadãos não consegue compreender. Entendeu? É matemática. Se você é de dez, você tem cinco e você precisa de sete para tomar na cabeça, você nunca vai ter aprovado. Mas você vai costar no poder fazer no M. Ou vai ser por medida provisória na União, ou vai ser por decreto. Então, você vai passar por cima e vai deixar a cama e estar com a procuradora para correr atrás do Tribunal de Contas. Não importa. O problema é que Rio Bonito está nesse tipo de vício desde a década de 90. Quebrou todos os princípios da gestão pública. Fala, meu. Eu acho que é importante também a gente analisar que esse tipo de voto que a gente viu hoje lá, eu acho que o pastor fez um... Ele pontuou... Ele foi cirúrgico, porque ele falou assim, você que é da base do governo, que você... Isso é lealdade, você estar do lado do governo, naquilo que ele faz é muito bom. Mas naquilo que você vê que está errado, você tem que votar com o povo, porque quem te botou aqui foi o povo. Então, o Legislativo, ele reproduz aquele voto de gratidão que a gente sempre fala aqui. Isso é... É naquele momento ali, o vereador, naquelas votações, o vereador é o eleitor dele. É aquilo que ele fala para o eleitor, entendeu? Se ele não faz a mesma coisa, como que depois ele vai pedir voto, esse voto de lealdade? Esse voto de lealdade que ele cobra do seu eleitor, como que ele vai contra um voto de lealdade ao prefeito? Então, ficou nítido e claro ali esse círculo vicioso que a gente tem aqui em Rio Bonito na questão eleitoral. Os vereadores, eles reproduziram hoje na Câmara essa lealdade na urna, ou seja, essa lealdade no voto, quando, na verdade, está tudo errado e eu preciso me posicionar. Eu tenho, tem que separar as coisas, eu tenho uma dívida de gratidão com o Mandiocão, eu sou do governo dele, eu subi no palanque com ele, eu tenho pessoas que trabalham na prefeitura graças a ele, enfim, lealdade, ponto. Eu discuto isso, discordo, mas ele tem a lealdade dele ali. Mas isso não deve interferir na votação e na avaliação como membro do povo, como representante do povo, naquilo que o povo desejava esperar. Então é muito decepcionante, porque eles reproduzem uma falsa democracia representativa que a gente já está cheio, ninguém mais aguenta, ninguém mais aguenta isso, porque isso perpetua o errado. O cara está cheio de crime, cheio de crime, e aí o vereador, mas a gente, aí ele usa um argumento de pior espécie, a gente está no meio da pandemia, mas é por isso mesmo que a gente tem que tirar, porque dessa maneira que ele está gerindo a pandemia e tudo aí, está ruim, entende? Então, assim, a justificativa, o emendo sai pior, né, do que, é uma coisa medonha o que a gente vive politicamente, que a gente vive politicamente em Rio Bonito, é uma tragédia eleitoral, porque aí a gente precisa estar aqui dizendo para quem está nos ouvindo e depois quem vai assistir essa live que vai ficar gravada, pelo amor de Deus, separem as coisas, lealdade, gratidão, são sentimentos inerentes ao ser humano, é inerente, é valor, é aquilo que você cresceu ouvindo do seu pai, da sua mãe, você foi educado para ser uma pessoa leal, honesta, pessoa que está junto, isso não tem nada a ver com você acobertar o erro, e você votar naquela pessoa, mesmo sabendo que ela fez uma legislatura horrorosa, como a gente está vendo os vereadores aí, se eles estivessem fiscalizando desde o início, a gente não precisava nem de CPI, gente, se eles estivessem fiscalizando e fazendo o trabalho deles há quatro anos, há três anos e meio, nós não precisaríamos nem de CPI, nós não chegaríamos a esse ponto aqui, já tinha saído lá atrás, né, então assim, também há uma inércia, sabe, então assim, lealdade, a gente precisa esclarecer isso para o povo, a gente precisa estar batendo nisso, eu estou falando nisso toda semana, porque eu acho que isso é consciência, isso é conscientização, as pessoas precisam saber separar as coisas, entendeu, e saber avaliar, o voto que eu dei de lealdade, eu vou continuar sendo leal, continuar reconhecendo, mas chega, porque não está dando esse meu voto, devor a cidade a esse caos que ela está, eu contribuí para esse caos, E aí, eu tenho que acrescentar aqui ainda um fato, que é aquele, é sempre aquela minha fala desagradável, né, minha fala desagradável, não, 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 não é nome feio, não, é uma reflexão desagradável, na verdade, Melissa, nós temos uma dificuldade enorme para lidarmos com pessoas que têm perfil de liderança, nós preferimos sempre os coitadinhos, aqueles que têm cara de bonzinho, aqueles que têm cara de sofrido, aqueles que têm cara de pobrinho, aqueles que, pessoas que têm um perfil mais altivo, né, que têm um ar professoral, essas pessoas não são muito bem assimiladas pelo brasileiro, né, esse é um ponto importante a se destacar, você pode observar isso, que a, esse espírito de ter pena de alguém, tem gente que quando sai para fazer campanha de vereador, políticos tradicionais da nossa cidade, quando ele para na casa da pessoa, ele fala assim, olha, vota em mim, porque eu preciso daquele dinheiro, eu preciso daquele salário, e aí a pessoa vota naquele fulano porque o sujeito conta essa história triste, ele diz que está precisando, ele diz que, e o cara vota sem perguntar por projeto, sem perguntar, então assim, Nadels fez uma alegoria falando sobre a síndrome do soldado, né, e a sociedade também tem a síndrome do vira-lata, ela se incomoda quando encontra um pastor alemão, ela se incomoda quando encontra um husk siberiano, ela se incomoda quando encontra um cachorro de raça, ela se identifica mais com o vira-lata, e é por isso que o voto vai na direção do vira-lata, o voto nunca vai na liderança de alguém que tenha um perfil um pouco mais, posso usar a palavra especial, não sei, posso usar a palavra um pouco mais, que tem um pouco mais de sabedoria, que tem um pouco mais de trânsito no campo da política, da orientação e da gestão pública, tudo isso, então, na verdade, aquela postura subserviente que o vereador apresenta, ela é uma representação do espírito subserviente que a sociedade também tem, que as pessoas não gostam do vereador ou do político, seja em qualquer parlamento, que tem um perfil mais combativo, que tem um perfil do confronto, e minha gente, desculpa, fazer oposição é confrontar, não adianta, você não precisa ser mal educado, você não precisa ser, agora, que tem que ter confronto, e que em alguns momentos esse confronto vai ter rispidez, isso você não tem a dúvida, mas, na capital da Vaselina, mais conhecida como Rio Bonito, esse tipo de perfil acaba, né, acho que congelou aqui, me permita repetir, né, então, na capital da Vaselina, que se chama Rio Bonito, esse tipo de perfil do confronto, ele acaba sendo preterido, e as pessoas preferem votar naquele cara tão bonzinho, ele passou aqui em casa e chorou, ele passou aqui em casa e tomou um cafezinho na caneca suja que estava na pia, né, esse tipo de babaquice que você escuta cada eleição, né, que as pessoas acham tão bonitinho, na verdade, bonitinho não tem nada, né, e por fim, eu queria lembrar para a galera que votou em 2016, que votou em 2012, que votou em 2008, o filósofo, grande treinador de São Paulo de Melissa, eh, Muricy Ramalho, diz que a bola pune, eu, na minha filosofia de jornalista político, digo que o voto pune, né, se Muricy Ramalho diz que a bola pune, eu digo que o voto pune, e nós hoje estamos sendo punidos pelo voto que demos em 2016 para o legislativo e para o executivo, porque essa moçada aí que tem esse perfil mais frouxo, funciona muito bem no tempo de calmaria, mas quando o coro come, como está acontecendo agora, com pandemia, com falta de grana, com crise sanitária, aí, minha gente, o frouxo não funciona, o frouxo fica embaixo da cama, o frouxo fica trancado em casa, né, e eu não estou dizendo das pessoas que estão aderindo à campanha Fique em Casa, eu estou falando daqueles que tem que tomar a frente e, na verdade, estão atrás, né, então, eu penso que essa reflexão também é importante, nós precisamos abandonar essa síndrome do vira-lata, né, de, acrescenta, vai, pode, não, porque eu acho também que é importante essa síndrome do vira-lata que você está falando e pegando também o que Nadelson fez lá na abertura, a gente também, Rio Bonito, tem essa bênção, né, o fulano é agora a nossa aposta, o aciclano é agora a nossa aposta, e aí, tem a bênção, né, daqueles, daqueles que estão acolhidos, é, e aí, não importa o que a pessoa não faça nada, não importa o que a pessoa não fale nada, não importa o que a pessoa tenha nada, e é assim, nós vamos, sabe, então, assim, é preciso que a população esteja atenta, né, porque no final das contas, nós seremos punidos mesmo não tendo votado, porque depois de eleito, né, é vereador e é prefeito de todos, independente se eu votei ou não, né, e aí, a gente vai ter que amargar quatro anos aí, então, é importante a gente pensar aí nas pessoas que têm a bênção, né, e aí, que está sendo abençoado, é preciso que a pessoa se mostre, né, eu acho que a gente tem que ter esse espaço aí depois para as pessoas se mostrarem mesmo, porque não dá para ficar em silêncio, né, o voto oculto. Não, assim, eu acho que por último e não menos importante, lembrar para as pessoas também, né, que o fato de nós estarmos dizendo que tem cinco vereadores do governo e cinco vereadores de oposição, nós não estamos aqui dizendo que os caras da oposição são santos, são os melhores do planeta, tem ninguém aqui dizendo isso não, assim como também não estou dizendo que aqueles que votaram a favor do governo são péssimos, não é isso, nós estamos aqui dando um placar, né, isso que é, e a perspectiva política, e outra coisa, falando em perspectiva, eu acho que isso precisa ser pensado também, eu costumo sempre dizer que não adianta a gente querer trocar todo mundo para substituir por iguais, né, eu costumo sempre dizer isso, não adianta tirar Joãozinho da mudança e botar Mariazinha da ambulância, né, não adianta tirar Manelzinho da cesta básica e botar Toninha do curativo, não adianta, cara, nós estaremos trocando seis por meia dúzia, então na verdade, essa, impressão que nós temos de que o legislativo piorou, não, essa legislatura é pior, não, ela sempre foi ruim, porque as nossas escolhas são pautadas naquelas pessoas que têm serviços assistenciais e assistencialistas, quando nós deveríamos estar pensando em escolher pessoas que têm prestação de serviço à sociedade e à coletividade, que é totalmente diferente desse negócio de arrumar cama de hospital, arrumar carona para a doente para o hospital do Rio de Janeiro, né, emprestar carro para a mãe visitar filho preso em Bangu, essas coisas que a gente percebe que é o que as pessoas acham e entendem que é, não, esse vereador é muito ajudador, é mesmo? mas por que que ele ajudou a dor? Eu fui na casa dele dizendo que estava duro e ele pagou minha conta de luz, porra, está de sacanagem, né? Eu costumo sempre dizer que nós temos em alguns... Travou de novo, Flávio. Travou de novo, deixa eu voltar. E aí... Pode ter a mente mesmo? Eu sempre digo... Acho que é a minha aqui que está com algum problema. então eu costumo sempre dizer para as pessoas que só está faltando eu ver na minha vida o sujeito que acaba de casar procurar o vereador falando assim vereador, eu estou querendo engravidar minha mulher, será que tem como você ir lá engravidar minha mulher para mim? Está faltando isso, porque eu já vi de tudo. Nesses meus 15 anos de cobertura de Câmara Municipal e eu vejo muita gente esculachando os vereadores, é porque vocês não sabem o volume de proposta indecente que chega na Câmara de Vereadores para eles da população. Tem gente que pede, eu já vi, gente pedindo para ser nomeado, dizendo que devolve o dinheiro da nomeação que ele tiver porque ele só precisa pagar o INSS naquele valor da nomeação. O cara já até faz a conta. Já vi isso acontecer algumas vezes. acho que o vereador devia dar voz de prisão para esse cara, o sujeito que faz essa proposta. E aí, uma vez, eu estava aguardando para entrevistar um vereador, isso foi na legislatura de 2005 para 2008. Eu estava aguardando para entrevistar o vereador, tinha um sujeito lá dentro. Quando o sujeito que estava lá dentro do gabinete do vereador saiu, antes de eu entrar, ele conversou comigo rapidamente no hall de entrada e ele estava criticando o vereador. Ele criticava o vereador pela seguinte razão, porque ele fez uma proposta indecente e o vereador não aceitou. Ele havia feito uma proposta de ser nomeado devolvendo dinheiro para o vereador porque ele só precisava do INSS pago. E saiu falando esse vereador não ajuda ninguém. Então, nós temos aí uma infinidade de pessoas que criticam o legislativo, que criticam o vereador, porque, na verdade, em algumas oportunidades o vereador se recusa a fazer parte de algumas cretinices propostas pelo eleitor. Não tenho dúvida disso. Isso precisa ser mudado. Então, existe uma grande carga de crítica sobre o poder legislativo e a gente fica com a impressão de que os caras são totalmente cretinos. Não. parte dessa crítica é porque o eleitorado tem determinadas perspectivas e vontades que o vereador naquele momento não está afim de aceitar, não interessa a ele, e aí o sujeito sai criticando. Eu estou cansado de ver isso, gente. Só que essa minha fala acaba sendo assimilada por parte da população não porque o Flávio está recebendo para falar isso, porque o Flávio está ganhando dinheiro de não sei quem, aí tem uma babaca que faz montagem que tem de tudo, mas não sabe que eu estou há 15 anos lá acompanhando o desenrolar da Câmara na condição de jornalista, acompanhando o que está acontecendo, escutando o que acontece nos corredores, ouvindo inclusive história dos vereadores. Não estou dizendo que os caras são santos e que precisam ser reeleitos, eu só estou dizendo que boa parte do eleitorado é tão cretina quanto alguns vereadores que precisam ser mudados. e, minha gente, eu não vou, para bancar o simpático, omitir esse tipo de informação e deixar de pensar dessa maneira. Desculpa, não vou. Tem gente que acha que eu não posso falar isso. Eu recebo de vez em quando. Hoje mesmo, depois de falar isso aqui, tenho certeza que eu vou receber zap e mensagens de amigos. Não, Flávio, você é pré-candidato. Não pode falar isso, não, porque soa como antipático. Desculpa, minha gente. Para parecer simpático, eu não vou ficar passando pano em sacanagem. Simples assim. Vocês? Só para também colocar alguma coisa, que é preciso também que os que votaram a favor, com certeza, tem trabalho dedicado à Câmara e precisariam usar as redes sociais ou qualquer outro meio que eles quisessem para justificarem os seus votos. Porque eu acho que votar a favor, escolher um lado, isso é democrático. Foi rejeitado, isso é democracia também. Mas o povo merece, eu acho que o povo que estava ali aguardando que a cassação e o afastamento fossem ser aprovados, estava ali esperando. então se você optou por votar contra, que você converse com o eleitor, que você converse com a sociedade, eu voto por esse motivo, porque eu acho isso, acho aquilo. Porque na verdade, no final, ali nas considerações, aquilo não ficou muito claro e aí um vereador, por exemplo, que trabalha, que tem trabalho, que tem requerimento, que tem indicação, que tem projeto de lei, acaba ofuscando por uma situação que eu acho que naquele momento ali foi infeliz. E a gente tem que lembrar sempre que a gente não está em 1990, na década de 90, que a gente tem que esquecer aquela situação de que o vereador que aprovava a cassação não era reeleito. Se a gente for ficar preso com o pé lá em 1990, e aí a gente vai acabar cada vez sendo mais punido ainda. E aí eu acho que a rede social hoje foi bem punitivo, porque muitos compartilharam, muitos comentaram, vamos anotar esses nomes, vamos anotar esses nomes. E aí a gente já viu também na legislatura de 2018 que muitos senadores, muitos deputados federais, muitos deputados estaduais não se reelegeram por conta de votações e por causa dessa campanha. Anote aí o nome, votaram a favor de questões que a população era contra. Então, assim, eu acredito que a população esteja saindo da hibernação, né, a NASA fabricou aí uma, um monte de sonda, tá trazendo a galerão de Marte, o negócio tá chegando tremendo, a NASA tá todo no vapor, o cara da Amazon, né, que tem lá um projeto pra levar o pessoal na lua, tá passando por Marte, tá trazendo essa galera toda e vai ficar difícil pro vereador que não tiver satisfações, que não tiver esse compromisso com o povo. A nossa lealdade quanto gestor público tem que ser com o povo, não é com quem te dá cargo, não, porque, na verdade, a nossa democracia é representativa e o povo precisa se sentir representado. E aí a fala do pastor hoje lá pra entrar nesse tema logo, foi muito pertinente. Ele falou que muitos de nós gostaríamos de estar ali falando, né, não, não tem dia o seu voto, pelo amor de Deus, explica aí, né, porque você sabe que tá tudo errado, porque nós estamos a 70 dias quase, o negócio não funciona, não é possível que você não tá vendo isso, né, dá vontade de você pegar no pescoço da pessoa, porque lealdade é uma coisa, complicidade é outra, né, eu tava vendo aqui o comentário da doutora Vera, boa noite, né, doutora Vera, tá assistindo aqui a nossa live, e é isso, lealdade é diferente de cumplicidade, de solidariedade no erro, né, não é possível que a essa altura do campeonato esses vereadores não tenham a noção de que tá errado, né, de que não dá nem pra dizer que não tem dinheiro, né, então, assim, a gente tava ali naquele momento, ali na fala do pastor, justamente querendo saber as mesmas coisas, vocês nos decepcionaram, porque a gente esperava um comportamento não solidário nesse momento, né, e vocês escolheram o prefeito ao invés do povo, né, isso tem que ficar muito claro, e eu coloquei no post que eu fiz, anote o nome, fiz lá um post, porque eu acho que até pra gente lembrar, né, o Facebook lembra a gente, né, e aí é preciso lembrar, a gente precisa ter lembrado mesmo, porque a gente não pode esquecer isso, porque também a cumplicidade é uma cumplicidade no erro, não é uma cumplicidade no que tá bom, é uma cumplicidade no erro, então você pode ser leal, isso é uma questão moral sua, mas o seu voto hoje prejudicou a cidade de Rio Bonito, e não estamos falando de eleição, nós estamos falando do enfrentamento de uma pandemia de recursos, do gasto de recursos, tá tudo errado, né, e a CPI é um processo longo, né, e aí a gente vai estar nesse enfrentamento aí, como nós falamos semana passada, né, nós estamos, nós estamos dentro por conta de algumas situações que estão já, é, muito afrontosas, a gente está, gente, 70 dias praticamente dentro de casa, as pessoas estão passando necessidade, e aí você vê uma atitude como do Kaki, por exemplo, oi? Não entendi. 72 dias. 72 dias, né, então, a gente está aí, quer dizer, começou o isolamento muito cedo, quando a gente não tinha muito caso ainda, e aí não conseguimos, achatamos a curva, mas não tinha, não tinha atendimento, hoje as pessoas estão ainda sem atendimento, mas se Kaki não fizesse isso, errou, eu também não faria, hoje eu ouvi o Humberto falando, eu falei isso aqui na semana passada no nosso, no nosso domingo, lá na nossa, na nossa live, porque erro, a gente não pode compactuar com erro, né, e aí se tiver errado, teria que dar um jeito de acertar, porque aí a gente está compactuando, a gente está assinando embaixo do erro, né, e a população já está pagando, sendo punida há muito tempo, né, então assim, essa questão da cumplicidade hoje ficou grotesca, e lamentável o que a gente viu hoje na Câmara, lamentável, não me representou, tenho muito respeito pelo Claudinho, pela Marlene, pelo, né, mais, assim, pelo Humberto Guarda também, mas eles foram mais cúmplices do que leais nesse dia. Pode falar, Flávio. Depois eu vou falar pra você, eu já estou de mediador, eu estou aqui no meio, estou mediando aí a parada. só pra dizer que eu vou sair da live, pra reiniciar aqui meu roteador, e volto, vão tocando vocês aí que eu volto já já. Tá travando, né, o seu? É. Fala, Ana Adelson, então. Bem, meu, eu perdi até meu raciocínio do que eu ia falar agora, foi a tempestade dele. Eu estava falando da cumplicidade, na verdade, eles não estão representando o povo, né, e hoje o povo estava ali, 150 e poucas pessoas vendo na expectativa, né, a gente, eu, gente, no Participa, a gente fiscaliza as sessões, a gente vai nas sessões, a gente via aí 3, 4 pessoas assistindo as lives das sessões, hoje a gente tinha 170, quase 200 pessoas assistindo a live, na expectativa de ver o que ninguém esperava ver, na verdade, todo mundo sabia que ninguém estava com surpresa, ninguém tinha surpresa do que ia acontecer, mas todo mundo estava com aquela expectativa, pode acontecer, porque é tão grave, é tão notório, os indícios são tão sérios, né, e as camas não chegaram até hoje, né, se não fosse também as camas do hospital, as pessoas não estavam nem tendo atendimento, então, assim, a gente estava ali naquela expectativa de ver o impossível, mas até o final a gente acreditou, eu, sinceramente, fiquei tão chocada, assim, eu não estava com surpresa, a votação não foi uma surpresa, a votação, mas, na verdade, eu achava que a gente ia ter mais comprometimento pelo tamanho do envolvimento que a galera e a opinião pública estava, que eu imaginei que eles fossem fazer o certo, e ainda assim, nessa altura do campeonato, com 72 dias, sem atendimento, sem hospital de campanha, com tudo parado, com tudo fechado, gente perdendo emprego, gente passando fome, essas criaturas ainda conseguiram votar com lealdade, lealdade, a gente tem que, Mel, tem uns pontos, a gente tem que, eu aprendi na minha experiência como gestor, e esses 21 anos atuando diretamente de gestão pública e como servidor de carreira no judiciário, e mais a minha, meus trabalhos de participação sociais, entendeu? Rio Bonito, fora, e tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte, o que faz você ir além é a iniciativa, você, quando você tem iniciativa, você já tem o primeiro passo, já é arrancada, tá? Agora, agora, agora o que eu fico assustado quando eu vejo a política brasileira, a política, principalmente a política Rio Bonitense, é que as pessoas, eu vou ter que plagear a Albert Einstein, né? Porque a Albert Einstein dizia, eu não sei por que vocês tinham, a humanidade fica assustada, ela comete os mesmos erros sempre esperando resultados diferentes, entendeu? Então, tipo, a política hoje justamente é isso, nós cometemos os mesmos erros sempre esperando resultados diferentes, mas vamos lá, vamos sentar agora para analisar, já falamos que eles são, os vereadores se comportam como soldados, eles não estão representando o Rio Bonito, uma vez eleitos, eles estão representando os grupos políticos tradicionais do Rio Bonitense, não existe uma oposição de direita e esquerda, uma está mais preocupada com as questões sociais, outra está mais preocupada, não existe ideologia, o que tem dentro da política do Rio Bonitense é a disputa pelo poder pelos grupos políticos, por exemplo, essa disputa do poder pelos grupos políticos é uma coisa tão profunda que o que mobilizou a live que ocorreu no domingo, tá, para acompanhar aqui a nossa iniciativa, ela não foi provocada pela utilidade pública, ela não foi provocada pela necessidade ambiental da sociedade, porque, na minha opinião, ela não informou, né, ela entrou com um caráter de retaliação, né, ela entrou, mas, qual foi o objetivo de ciência dela? Levar a voz e representar o sentimento do grupo político, é você falar dentro do aquário, então, como você vê cinco vereadores de um lado se posicionando de um jeito e os outros se posicionando do outro, você está vendo literalmente esse jogo de grupos políticos para resolver, e no final só precisava que um mudasse a posição ali para que a coisa se movimentasse, agora, quem é que quer entrar para a história como Marte e correr o risco de ser apagado do livro da vida, né, é essa que é, agora vamos lá, onde eu estou querendo entrar, se fosse um cara de iniciativa, um cara com coragem, que estivesse acreditando realmente no compromisso que é ser um legislador e um representante da sociedade, ele teria feito justamente o certo, vou votar, acabou e dane-se, só que o IML e Flávio tem que ir um pouco mais além também a opinião pública, desculpa, eu também às vezes eu acho que nós somos um pouco infantis, eu estou falando até por mim, entendeu, porque vamos lá, a gente está esperando que a Câmara de Rio Bonito abra uma CPI que analise números, notas, compras, entendeu, realizadas do Covid-19 entre outros procedimentos, se vocês forem sentar, os caras são todos, me compõem a sessão de três ali, quatro apertando muito, os nossos vereadores de uma forma geral eles são muito limitados, então tipo, como sair, já para eu pensar agora um vereador sentado ali, caraca, eu tenho dificuldade de somar duas mais duas são quatro, CPI, não, isso vai dar dor de cabeça, como é que eu vou fazer? Então, desculpa, mas é essa mensagem que é passada para mim como eleitor, como cidadão, quando eu vejo as sessões da Câmara é a forma que eles se comportam, primeiro é o show, eles estão falando para o Aquário, eles não estão falando para a sociedade, eles estão falando para o grupo deles, entendeu, para quem pensa igual a eles, entendeu, é igual a esquerda e a direita, a esquerda quando entra ela fala para a esquerda, Lula livre, quando a direita fala ela está falando não, é para o grupo deles, estamos juntos com o Bolsonaro, entendeu, então cada um tem o seu discurso e danos, a sociedade perde, porque você fica cristalizando naquilo ali e na cristalização no caso de Rio Bonito ela não é ideológica, ela é por opção, é por acomodação, você se encaixa naquele grupo, você se encaixa naquele status quo e dane-se o resto, você não pode perder a sua posição social ou sua posição do grupo, quando você começa a analisar a antropologia política dessa forma, tudo faz sentido, aí você vai entender por que não existe um plano de cargo salário para os servidores, porque os servidores aceitaram lá na década de 90 que fosse elaborada uma lei constitucional que permitia incorporação de 10% da gratificação por cada um trabalhado ao salário, né, e foram criadas patologias hoje que o Iprevib não sabe como lidar com isso, entendeu, vai causar impacto enquanto se a galera estiver viva ao fundo de pensão, já não está com saudável financeiramente, né, entre outras coisas, e quem mais perdeu isso tudo foi quem? Foram os servidores públicos e a própria sociedade, mas por quê? É a forma de pensar farinha pouca, meu feijão, é farinha pouca e meu pirão primeiro, né, então isso acontece na sociedade rio bonitense, e mais uma vez, se o rio bonitense pensa assim em gestão pública na municipalidade, e na hora do voto ele pensa dessa forma, como é que você quer um vereador diferente, entendeu, agora? Vou bater ali, a qualidade de polícia que temos na atualidade é um reflexo direto dos valores dos cidadãos e da nossa sociedade, logo a Câmara Municipal e a Prefeitura são verdadeiros espelhos, nós estamos brigando com aquilo que nós somos na hora de votarmos, se você, teoricamente falando, na prática, nós não estamos putos com os cinco que votaram contra a favor, ou com os dez, nós estamos chateados, é conosco, conosco, entendeu, porque, no processo geral, fomos lá votando, fomos na urna, cumprimos com a ritualística determinada pela lei e no braço da cidadania na obrigatoriedade do voto, saiu esse resultado tosco, que saem dez nomes, que não se preocupam com a sociedade, entendeu, que no geral cruzam o braço e deixam literalmente o bonitense deriva, a única pergunta que eu faço é o seguinte, ele se comportam assim na hora de ajudar ou fiscalizar para gastar os duzentos e vinte e poucos milhões de reais que vem pulando para o Rio Bonito, na hora de você botar o orçamento e gastar, a coisa fica diferente, quando o prefeito dá um suporte, entendeu, então, a gente tem que sentar e para analisar, porque enquanto você tiver uma análise matemática subjetiva, quer dizer, quando é minha matemática doméstica, eu vou olhar e vou tomar cuidado, nadou, se não soubermos chamar alguém para fazer, mas com o dedo do povo, dane-se, deixa rolar, não dá, gente, então vamos lá, vamos colocar a situação agora, hoje, depois do cenário que nós assistimos naquela câmara lá, filmado, tá, aquela galera que iria fazer uma CPI na verdade, não, Mel, sabe por que que não? Porque eles estavam com medo, o medo não era do voto, o medo não era da reação, isso aí ficou em segundo e terceiro plano, o maior medialidade é o seguinte, eles não têm capacidade para fazer uma CPI, então agora que a gente está botando as coisas nos seus devidos lugares, tá, eles têm que sentar agora para reavaliar o seguinte, o eleitor tem que deixar de votar no amigo, no cara que é o colega da igreja, que ele faz uma oratória bonita, sabe ler a bíblia bem, o cara que come churrasco, que toma cerveja, etc, por que? Isso não ajuda na hora de você usar matemática, língua portuguesa, interpretação, escrever, você tem que analisar um levantamento, uma loa, entendeu, um planejamento, uma boa, entendeu, as variáveis que você tem que ensinar de planejamento, você tem que saber matemática, financeira e complexa, no mínimo, sabe, você tem que ter pelo menos um assessor jurídico e um assessor contábil e financeiro que tenha domínio disso, eu quero que você me aponte na Câmara hoje, qual vereador tem um assessor técnico, isso não existe, por que? A assessor de vereador, ou é para pegar salário e fazer rachadinha, como está acontecendo, a gente vê aí na alerja que está gerando processo e conflito até envolvendo algo que chamamos do governo hoje, entendeu? Ou, simplesmente, o cara botar o seu cabo eleitoral porque arranja voto e sentar para receber o salário no final do mês. Então, tipo, é todo mundo se enganando, o cidadão se engana na hora de votar, o vereador se engana na hora quando ele se candidata e diz que ele está, que ele vai representar o povo quando ele não está preparado, tá? Aí ele continua enganando, mas quando ele senta e começa a votar, a galera que ele conhece faz a patotinha dele não se prepara a técnica para fazer, gente, tem uma coisa que podem falar o que foi historicamente, Luiz Inácio não estava preparado para ser presidente da República, mas quando ele assumiu no seu primeiro mandato, ele escolheu um staff de ministros, entendeu? Que a maioria eram técnicos e fizeram um bom trabalho. E dependendo de você ser direito ou esquerdo, o primeiro mandato de Lula foi marcado pela tecnocracia, pela primeira vez na história do Brasil em termos de governo da União, entendeu? Nem o FHC, o governo do FHC foi mais político do que até tirando a questão econômica. Então, tipo, se você não sabe, coloque alguém que saiba. agora, rapaz, é o seguinte, o cara não sabe nada, não tem assessoria porque assessoria não é levada a sério, é considerado um fundo, ou então um lugar para você botar uns amigos para você agregar que te ajudou na campanha, acabou. Não tem como funcionar, Mel. Flávio, não tem como funcionar, entendeu? A cultura política tem que mudar. Como eu disse na nossa última live, não faz sentido o vereador sabendo que ele tem duas, três assessorias, ele prometeu para, meu Deus, um monte de coisa, emprego, ai que o Papa deu na máquina pública, aí ele ganha por legislativo que ele não tem, ele começa a procurar o prefeito para fazer a negociação e colocar a quadrinhada dele dentro da máquina pública da municipalidade. Como é que você vai negociar com um cara que você vai fiscalizar, gente? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Aí outro problema, vamos lá. Olha só o meca-político. O processo está todo viciado, o processo está viciado. Isso aí, Flávio, mas olha só o meca-político. Mas o mercado está fazendo uma hora ali. Mas vamos sentar para a meca-política, a Rio Bonitense é doida. Vamos lá. Todo lugar, quem aqui trabalhou com eleição geral, sabe como é que é a fórmula. Você não vê deputado federal, você não vê senador, você não vê nem governador. Eu acho que o último governador que teve em Rio Bonitense pelo dia de eleição, realmente, foi o Sérgio Gabriel, que passou um dia, entendeu? E garotinho na eleição, garotinho. Não tem aquela de visitar, fazer carreira. Morreu essa cultura no final da década de 90 para cá, entendeu? Mas vamos sentar, não era como na década de 80 que a galera vinha passear, passava o dia, dois dias, comia, fazia churrasco, ia à fazenda, etc. Eu peguei o final desse período. Mas se a gente for sentar para analisar, qual é a linha lógica? O presidente, quando é candidato, ele se junta ao número máximo de governadores e o número máximo de deputados que são seus cabos eleitorais e vão lá bater a cara nos seus estados para pedir voto. E o cara só vai para dar tchauzinho, jantar e tirar fotografia. Essa fórmula funciona para presidente, governador e senador, entendeu? Prefeito, quanto mais, porque tem cabo eleitoral melhor do que vereador para prefeito, gente, entendeu? Então, tipo, o prefeito, ele desce do pedestal dele no ano eleitoral, faz a sua base e a sua base vai começar com as comunidades para pedir voto. No Rio de Janeiro você não tem contato com o prefeito, que é uma cidade grande, assim como São Paulo. Em Rio Bonito, é o contrário, é uma cidade pequena onde o vereador, ele se prende ao grupo político, ele se prende ao prefeito para fazer o pedido de voto e naquele momento de antes, ele cria uma fidelidade sem sentido, por quê? Na verdade, ele é uma tábua rasa vazia que não tinha nada para dar. E depois que ele eleita, ele faz questão de continuar vazio. Então, está tudo errado. Em todo lugar do mundo, deputado é cabo eleitoral. Você vai nos Estados Unidos e assim é Europa, entendeu? Você vai até na chela da prática nacional, em Rio Bonito, o vereador, ele fica preso ao grupo e não sai mais daquilo. Aí vem um ponto que eu acho legal no Bolsonaro. O Bolsonaro trocou de partido tantas vezes ao longo da carreira que o cara não sempre... Ele não tem isso cristalizado, entendeu? Então, tem um ponto que a gente tem que olhar esse caraca, nesse ponto que o cara é louco, porque ele não está preso a ninguém. Entendeu? Essa questão de ideologia partidária ele não tem. O cara assumiu como presidente, jogou o PSL, que era o partido com o maior número de cadeiras dentro da Câmara dos deputados, para o alto. Ele deu uma baluninha para a democracia. Vou governar para o Minha Porta e Danes. Eu só preciso ter 172 votos para não responder impeachment. Esse foi o raciocínio dele. Ele abriu, mas por quê? Eu não quero negociar com essa galera toda. Eu quero negociar. Vocês não estão mais abertos para mim. Eu já usei, já estou eleito, dane-se. O partido foi só o trampolim. Entendeu? Ou será que o Bolsonaro foi um trampolim do partido? Não importa na relação. Mas na parte, o que acontece? Joga para o Rio Bonito. Rio Bonito não tem isso. O cara começa como soldado, morre como soldado, e o detalhe, ele não é enterrado como soldado, porque no final ele é esquecido, abandonado, e na maioria das vezes ridicularizado pelos seus próprios pares. Entendeu? Eu estou cansado de ver isso acontecer. Então, se a gente não sentar e parar para analisar a política de forma séria, objetiva, coerente, e dividir a meia-culpa na hora do voto, não adianta discutir nada disso. Porque quando a gente está batendo lá no vereador, nos dez vereadores, um em dois, não importa, cada um tem a sua posição e está jogando lá, mas na verdade, quem botou aqueles caras lá fomos nós. e falar que o fulano vendeu o voto, mas eu não, que o fulano negociou o voto, mas eu não, isso não diminui a minha responsabilidade como cidadão. Eu poderia estar nesse exato momento abrindo aqui um livro e ler um livro e tomar um caputino, escutar uma ópera. Entendeu? Mas a formada de tocar está possível desligar disso aqui e deixar a sociedade explodir. Mas na prática é isso. Não sou político, não tenho proteção a cargo político. Entendeu? A ideia aqui é esclarecer. é provocar a sociedade para a abertura de pensamento. Entendeu? É a reflexão. É a reflexão. Então, tipo, tem uma hora que você tem que sair da sua dúvida. Tem uma hora que tem um momento, se você está indignado se você quer mudança, você tem que cortar na carne e dar o exemplo. Minha experiência aqui nesse exato momento é dar um exemplo. Inclusive, nesse exato momento, a minha resposta está sendo dada ao fenômeno que aconteceu à noite do meu. Eu estou aqui para dar exemplo. para provocar. Eu não estou aqui para comandar a massa, para mandar ideia, para fazer movimento e provocar a guerra política. A nossa ideia aqui é para provocar a consciência e cada um reflito e fazer o seu próprio julgamento. Entendeu? Agora, a gente precisa jogar de forma aberta. Aberta. Porque nesse momento eu estou vendo muito lobo se fantasiando de ovelha e eu também estou vendo muito ovelha aí se fantasiando de lobo para tentar ficar no meio sobrevivendo achando que se der certo vai ficar em pé e não vai ser devorado. Entendeu? E por isso é salvador. Eu escrevi um texto há três anos que a pessoa quando ficou meio assustado. Foi logo assim com o período quando terminou a eleição de 2016. Aí eu descobri o seguinte, nesse momento eu estou vendo as pessoas, eu estou vendo crianças brincando no parque de, na pracinha com os brinquedos enquanto os velhos estão amolando suas facas para começarem a brincadeira. Essa frase ela foi repetida depois da eleição de 2018. E as duas situações se encaixam. Você vê os veteranos ali preparados para devorar os novatos. Se os novatos não se posicionarem, não brigarem, não deram um soco na cara, não se posicionarem, ou eles são captados ou eles são destruídos, descartados na máquina. Até hoje em Rio Bonito, por regra geral, todos eles acharam melhor sobreviver e continuarem com a regra do jogo, continuando com o sistema. Entendeu? Ninguém teve coragem de contra. Ninguém. Eu não vi. Eu espero ter a chance de ver alguém que assumiu como vereador na próxima legislatura e vá contra. Não sente para comer churrasco e tirar fotinho do lado do futuro presidente da Câmara se o cara está errado e ele está trazendo nem de continuidade de coisas que não deveriam acontecer. Entendeu? se ele está envolvido em escândalos. Olha só, os caras nem pararam para pensar nos escândalos que tinham válido de acontecer. Eles foram lá, chegaram, vão comer o churrasco, vão tirar fotinho que vão morrer e sentar e vão fazer o cara ver. É presidente da Câmara por mais de dois anos. Entendeu? Foi isso que aconteceu na prática, gente. Então, depois disso, vocês esperavam mais alguma coisa? Vocês esperavam mais alguma coisa? Vocês esperavam CPI? Vocês esperavam o espírito das leis? Vocês esperavam que isso furcou ou roçou do iluminismo? Entendeu? Ele descesse, sei lá, montesquier, ó, vamos trazer aqui, vamos purificar essa Câmara para ela ficar erudita e que ela pense no povo? Desculpa, gente. A gente precisa da porra da vida e ver o mundo real. Entendeu? Metade do que eu acabei de falar aqui agora, tenho certeza que a gente tem a mesma ideia. Se está assistindo, o cara tentando pegar o dicionário para ler. Então, tipo, essa é a distância. Eu acabei de falar da origem da república que a gente vive, aonde nasceram os pensamentos básicos dos três poderes, tudo aquilo que rege a nossa democracia, a nossa república, embora eu seja monarquista. Entendeu? E os caras não têm a menor ideia de onde eles estão pisando. Então, quando tiver essa distância, esqueça. E o detalhe, para finalizar, eu fico assustado porque há 15 anos nós não tínhamos estrutura de capacitação nenhuma. hoje você tem o TCE, o TCU, você tem a escola de administração da justiça, você tem a escola de administração disso, daquilo, outro, você tem a escola de capacitação disso, daquilo, outro, tudo na área pública, das instituições. Você tem a escola superior de guerra que sempre esteve aberta com curso gratuito de capacitação. Então, tipo, era só o cara sentar, botar a bundinha ali, fazer uma prova e uma redação na pior parte. Então, se fosse um cara muito articulado, fazer um contato com o senador, ou eu estou com o deputado na alerje, entendeu? Que ele conseguia sentar para estudar lá de seis meses a dois anos e sair com o certificado internacional. Mas não, o cara prefere entrar vazio, continuar vazio, pior, se vender com um peixe vazio, um aquário sem conteúdo, para continuar sendo vereador e político. aí sai de vereador, porque como o cara ficou com o vereador, tudo bem. O problema é que quando o cara acorda igual o Wilson Itzel, que surgiu governador, e o cara acabou, o cara mal chegou no universo com o governador, simplesmente ele queria ser presidente da república. E está, há um monte de problema envolvido, um monte de, surgiu um monte de fraude, de investigação. Pô, ele acabou de entrar no poder, gente. Então, tipo assim, o vereador vai acordar, caraca, eu quero ser prefeito, caraca, eu quero ser agora deputado estadual, eu quero ser deputado federal. Gente, não dá. Você precisa ter um conjunto de conteúdos, primeiro uma expertise. E isso, a república está cheia de gente que não está capacitada para assumir função legislativa. Entendeu? E o que é pior, esses caras vão fazer as leis que vão determinar o trabalho dos magistrados, dos promotores de justiça, dos procuradores-gerais da república, dos delegados da polícia federal e da polícia civil. Entendeu? Dos comandantes, os policiais militares, policiais civis. Então, esses caras vão fazer as leis que vão coordenar as ações da sociedade. Está tudo invertido, gente. Não tem como dar certo. Não tem. Agora, aquela pergunta, vai chegar lá em dezembro, se não for no futuro, for para novembro, dezembro, depois disso tudo que eu falei aqui agora, o cabelo vai aparecer na sua casa, vai chorar, vai fazer, me falar, minha dor de bobagem, então ele vai oferecer uma onça lá, então um peixe, é um peixe, a nota de 100, né? Garupa. É garupa, então, vai oferecer um peixe e tomar onça, entendeu? Você vai aceitar todo o feliz e vai negociar, não é seu futuro, não. Você vai negociar o futuro de 60 mil pessoas que moram em Rio Bonito e mais futuras gerações, que hoje estão comprando a merenda escolar, como está apontando lá o Caldeira e o Flávio lá e a Mel também fazendo as posições dela, entendeu? Vai começar a faltar estrutura na saúde, como está acontecendo, a cidade de Vences Fons abandonada sem luz, mas todo mundo pagando tem um neto contato lá no raio do, no raio da conta de luz todo mês, entendeu? E aí vai, e vocês estão aceitando tudo na outra categoria, porque não, mas o prefeito é meu chapa, ele é do meu coração, então é ótimo, cara, leva ele para casa, entendeu? Vamos ver, na hora que a de vez sem dinheiro estiver comendo na tua questão de despesa direto, se você vai pensar assim, porque não existe almoço de graça, alguém está pagando por isso, entendeu? Meninos, volto para vocês. Só para acrescentar, Nadelf, o que você está dizendo, o cara que toma cafezinho comigo, ele nem sempre serve para ser meu vereador, às vezes o cara serve para jogar pelada comigo, bater um futebol no final de semana, vir na minha casa para queimar uma carne, para fazer uma trilha, uma caminhada comigo, mas não serve para ser meu vereador, meu prefeito, meu deputado, as pessoas têm que entender isso, esse voto do, não, mas é meu amigo, ele é meu primo, isso é o mais cretino que existe, desculpa galera, mas essa é a realidade, e assim, a minha amiga Letícia está aqui sugerindo o que a gente fale sobre a CPI e sobre os escolhidos para a CPI, mas, eu acho que diante da pauta, e era na linha do tempo, a CPI seria o assunto também a ser conversado, mas diante da dinâmica que nós estamos tratando aqui, eu gostaria de falar uma outra coisa, e lá no Pastor Júnior, e na fala dele, quando eu estava em casa, baixando, aliás, subindo para o meu canal no YouTube, a sessão da Câmara e a fala do Pastor Júnior, do Balbino, do Raimundo, me liga um sujeito sugerindo que eu não fizesse a publicidade do que falou o Pastor Júnior, porque ficou chato, porque foi uma fala muito dura, aquela coisa vaselina que me deixa com vontade de vomitar, sabe qual é? E aí, para eu parecer simpático, eu tenho que achar isso normal, tenho que achar legal, dizer assim, é, é, é. Falei, meu irmão, você está pedindo para eu não dar publicidade a notícia da reunião. A notícia da reunião de hoje foi a fala do Pastor, a fala do Pastor. Então, assim, o que representa esse cara que me ligou, não foi o Pastor, não foi ninguém ligado, um terceiro elemento que eu acho que soube que viu alguma coisa e tentou mediar, vasilinar a situação. Galera, desculpa, não tem como eu não ficar puto com uma parada dessa, né? Porque a gente está aqui um monte de tempo tratando desses assuntos, né? Falando exatamente sobre essa questão das pessoas se posicionarem, ter postura, né? Abrir a boca para falar o que pensam, mas ainda existe uma grande quantidade de vasilina, de centrão, isso é o tal do centrão, é a desgraça do centrão, que não está presente só no Senado, nem na Câmara de Deputados, não. Na sociedade, o centrão, ele é presente e é a maioria. Centrão, vasilina, né? É isso, e me deixa extremamente irritado esse tipo de postura, né? Falei, meu amigo, você está simplesmente pedindo para eu abrir mão da notícia dessa manhã, que foi depois de 20 anos que nós estamos reclamando, as lideranças começam a se posicionar, né? Isso é um fato histórico, gente. O 5 a 5 da rejeição do protocolo do Raimundo não é tão notícia assim, a CPI que foi instalada não é tão notícia assim, o fato histórico, a notícia, é o pastor Samuel Batista Júnior, ao lado do outro pastor Marcelo Lessa, ao lado do outro pastor Robson, do outro pastor o Rodrigo Salazar, lideranças ali da Unipas, do outro lado uma liderança comunitária, que é o Raimundo, do outro lado um representante do hospital, que é o Fábio Fernando, que é vice-presidente do hospital, do outro lado o presidente do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Mirinha, que é do Conselho Municipal de Saúde, e que tem um perfil de liderança, de ativismo político na nossa cidade, desde a época do trevo da Praça Cruzeiro, quando Balbino, Mirinha e muita gente foi determinante para que o trevo da Praça Cruzeiro desse lugar àquela ponte seca que está ali instalada, né? Trevo da Praça Cruzeiro que morreu muita gente de acidente, e aí quando foram fazer a duplicação da pista e queriam fazer uma loucura ali, fazer uma travessa em nível, né? E a população na época fez manifestação, foi para a rua, eles lideraram a queima de pneus ali, Balbino, Mirinha e muita gente, né? Aquilo deu RJTV por um sábado de manhã, eu estava lá não como jornalista, mas como cidadão, né? Como garoto curioso que acompanha aquilo lá, né? E aí, assim, de lá para cá, movimentos muito vagarosos no sentido de posicionamento da sociedade, e aí me liga um cara pedindo para não dar publicidade, porque o pastor foi muito duro, ele é um líder, eu falei, cara, mas é esse líder que nós estamos precisando, de líder vaselina nós estamos cheios. Demais! E aí, para ele, alguns líderes que nós temos na Bíblia, entre eles, Neemias, Neemias na reconstrução de Jerusalém, e aí na Dels, que é pratico judaísmo, deve conhecer essa história, na reconstrução de Jerusalém e do templo dos hebreus, Neemias, segundo diz lá no livro dele, juntamente com Zorobabel, ele trabalhava com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra, o cara querendo atrapalhar a obra dele, está escrito lá no livro, e esses são os líderes que nós precisamos hoje, semana passada eu falei aqui que apesar de eu me identificar com a lógica da direita, tem uma frase da esquerda que eu gosto de falar, tem que endurecer sem perder a ternura, fala de Che Guevara, e é mais ou menos isso, tudo bem que a gente não pode perder a ternura, mas tem que ser duro, tem que ser duro, a gente tem que ser líder, e aí quando finalmente nós vemos as lideranças e as principais lideranças hoje são as religiosas, porque as igrejas dessas pessoas estão com quinhentas, trezentas, quatrocentas, mil pessoas reunidas, então é essa moçada que tem que se posicionar, me ligam vaselina pedindo para não dar publicidade ao fato, porque, desculpa galera, desculpa, mas era mais ou menos sobre isso inclusive que eu estava falando, quando o som sumiu hoje lá no meu programa e amanhã eu vou voltar ao assunto, finalmente as nossas lideranças estão se manifestando, estão aparecendo, estão, e aí pessoal, essa postura que nós reclamamos da Câmara de Vereadores representa esse sujeito que me ligou tentando dar uma contemporizada, repito, não foi o pastor que me ligou, não foi ninguém ligado a ele, foi um outro sujeito, um terceiro elemento, não sei que diabo que ele quer, tomara que o pastor procure ele para exorcizar esse satanás da vasilina que ele deve ter dentro dele, ninguém merece isso, pelo amor de Deus, fala beleza. Não, porque eu acho também que aquela fala do pastor, ela também traz à tona que eles só são procurados também no período eleitoral, muitos deles são procurados em períodos eleitorais porque eles são sim influenciadores, eles são sim lideranças, eles têm postura diante de um pastoreio, de um grupo de pessoas, então esses políticos eles procuram essas lideranças, então eles estavam ali também dizendo que da mesma maneira que vocês nos procuram quando vocês precisam de voto, quando vocês precisam de apoio, nós estamos aqui cobrando, eu acho que isso é um despertar muito importante nessa época agora, eu acho que a gente não pode deixar passar isso, porque de alguma maneira o pastor Júnior falou, nós confiamos em vocês, ele está dizendo ali, vocês quando nos procuram para que nós apoiemos as vossas candidaturas, as vossas, porque na verdade o que acontece em Rio Bonito, gente, a gente sabe disso, você tem que ter um, você tem que procurar um pastor, você tem que procurar alguém, uma liderança evangélica, e aí essas pessoas, elas são procuradas, só que até então você via que elas eram procuradas e mesmo que elas não tinham uma resposta cidadã desses sujeitos ou no executivo ou no legislativo, isso acabava por isso mesmo, eles tentavam uma outra, uma nova legislação, uma nova legislatura, hoje ficou claro esse grito de participação, o pastor Rodrigo disse isso também, nós estamos aqui representando a população, porque de fato eles representam um grande número de fiéis, que são eleitores e que são cidadãos, né, então a gente... Segundo, só para corroborar com o que você está dizendo, segundo aí as estatísticas, são 27 mil evangélicos em nossa cidade. Então, não é um público que você pode, você não pode simplesmente ignorar essas lideranças, e elas estarem se posicionando também é um recado subliminar para esses políticos, dizendo o seguinte, vocês vão nos procurar e agora a gente está aqui, eu acho que é um posicionamento importantíssimo, eu sou meia sonhadora, mas eu tenho, gosto de acreditar que nós estamos mudando paradigmas em Rio Bonito, as lideranças, elas estão sim atentas, e eu acho que isso é importantíssimo, porque muda paradigma mesmo, e as pessoas vão ficar atentas, porque não dá, não está mais... E o pastor Rodrigo falou assim, eu não sabia de metade das coisas que estavam acontecendo, que vocês leram aqui, ele falou que não tinha conhecimento, e eu falar que ele não tinha conhecimento, ele está dizendo, agora eu quero conhecer, agora eu estou aqui, e não vai passar mais os apercebidos não, e a gente tem que fomentar. É mais um que está chegando de Marte, Melissa. Estou falando a NASA, a NASA está fazendo um trabalho espetacular, entendeu? E a gente está aqui fazendo o nosso papel de dizer aquilo que eu sempre digo, não importa se está chegando com 20 anos de atraso, a fala dele hoje foi contundente, e a fala dele é tão contundente que ela é um pinguinho na gota que cai e faz aquele círculo, e aquela marolinha chega muito longe, sabe? Chega em quem não estava assistindo, chega em quem não estava ali atento essa semana, mas vai chegar, vai chegar no culto, na igreja, vai chegar na rodinha depois do lanche, do culto, então essas coisas, essas conversas, e elas são pertinentes porque a gente está tratando, as pessoas estão falando sobre isso, você viu o que o pastor falou lá na Câmara e aquilo ali desperta uma discussão política, desperta uma discussão política e aí dali sai uma liderança que começa a nortear que tipo de pessoas nós queremos então, que tipo de pessoas nós não queremos, essa discussão, isso gente, é importantíssimo, a gente está falando uma mudança de rota, ela não é fácil, eu vou te dar a palavra, ela não é fácil, mas ela é, ela precisa de todos, você imagina se a gente pudesse, se a gente falasse assim, não pastor Júnior, agora acabou a sessão, vamos embora para casa, não, eu acho que isso é fantástico que nós estamos vivendo, eu sou muito otimista em relação a isso, pode falar, eu sinceramente espero que a fala do pastor provoque realmente, como você está dizendo, uma reflexão política, né, e não fique apenas naquele campo da fofoca, né, porque existe uma grande diferença entre, poxa, você viu o que o pastor falou, a cobrança que ele fez diante do que aconteceu na Câmara, e aquela frase muito parecida com ela que diz assim, se você viu o pastor e não acrescenta nada, né, é igual as postagens que o filho do prefeito faz, todo mundo deve ter visto, né, porque isso gira no WhatsApp, aí, o filho do prefeito, o Júnior Antunes, né, ele de vez em quando faz umas ponderações, faz umas críticas, umas cobranças, algumas delas que eu estou falando há dez anos, né, mas qual é a grande, qual é o grande efeito, é que é o filho do pastor, do pastor, desculpa, que é o filho do prefeito falando, embora sejam fatos já manjados, mas o fato de ser o filho do prefeito falando é que gera repercussão, infelizmente, a repercussão que eu vejo gerar nunca é no sentido das pessoas se conscientizando de que tem um monte de cagada acontecendo, geralmente é no sentido da fofoca, é, você viu, eles não se dão não, né, e deve ter alguma coisa ali, acho que ele hoje não ganhou a mesada, então tem essa coisa cretina da cidade pequena que domina essa conversa, desculpa, vou falar de novo aqui, não vou bancar o simpático não, tomara que a repercussão do que disse o pastor seja no campo da filosofia, da política, do crescimento, da conscientização, e não no campo da fofoca, da coisa rasteira, como geralmente eu vejo acontecendo, então, de duas horas da tarde para cá, eu já recebi mais de trezentas mensagens com o material que eu postei no YouTube, né, acho que o pessoal esqueceu que foi o que postei, me manda, e um outro vídeo também, gravado por um outro ângulo, que era alguém que gravou, eu não sei, recebi um monte também do pastor falando, eu sinceramente espero que toda essa repercussão seja no campo da gente tomar vergonha na cara, votar direito, ser mais cidadão, entender que o voto pune, igual a bola pune lá do Muricy Ramalho, né, e não simplesmente no campo da galhofa, da brincadeira, né, do zap zap, que é o que geralmente se propõe essas comunicações via WhatsApp, né, que tomara que seja realmente algo no campo do crescimento, né, eu gostaria muito de ter esse coração esperançoso que a Melissa tem, né, mas eu não consigo não, a gente precisa é alimentar isso, né, eu acho que essas lives que todo mundo está fazendo, nós e outros estão fazendo, isso de alguma maneira alimenta esse despertar, porque é igual quando a pessoa, ela está dormindo muito tempo, assim, às vezes de um coma induzido, quando ela vai voltando, ela precisa ser reposicionada do que está acontecendo, quanto tempo eu fiquei aqui dormindo, quanto tempo está, então assim, é preciso que outras pessoas deem, né, eu acho que esse caminho, essa liderança, ela precisa dizer para esses que ficaram muito tempo fora, a rota, né, ó, estávamos indo por aqui, agora isso aqui não deu certo, não, vamos por aqui, e esse despertar, ele precisa ser conduzido, e é conduzido com debate, com um processo reflexivo, e se a gente ficar dizendo para ele, assim, ó, você dormiu muito tempo, o tempo que você dormiu, a sua filha casou, o seu filho morreu, a sua filha, se a gente ficar, eu tenho essa crítica com você, Flávio, por isso, porque talvez isso não adiante muito, eu acho que tem que ser falado sim, né, você está no seu lugar de fala aí, chateada com esse tempo todo que você está falando e ninguém te dá atenção, né, mas se a pessoa acabar e despertar ali, ao invés de você estar com o café da manhã, que bom que você acordou, você está assim, o tempo que você dormiu, eu fiquei sozinha, paguei as contas todas e não sei o que, a sua filha, não sei o que, cara, a pessoa vai querer, vou dormir de novo, porque acordado, o troço está muito chato, está muito ruim, então assim, tem que ter um equilíbrio para que a gente possa ter empatia com esses que estão chegando, né, e eu me incluo nessa, e motivar para que eles fiquem acordados, né, também se a gente começar só a bater, 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 a pessoa vai querer dormir de novo, eu só acredito nesse despertar, eu só acredito nesse despertar depois que o cara andar dois quilômetros comigo, serra acima, na trilha, aí eu acredito que ele acordou, agora, depende da motivação que você está fazendo na escalada, se você fala, o negócio é brabo, ó, não tem água não, a vista não é aquilo que você está esperando, se você ficar no caminho, no trajeto, falando isso, o cara fala, então para que eu vou subir, não tem visão bonita, é só subida, o meu tênis não é de corrida, o cara vai desistir, então eu não vou não, mas se você fala, tem água mesmo não, tem água não, tem água não, tem água não, mas tem vista, não importa, eu acho interessante essa, eu acho interessante esse posicionamento de vocês dois, agora eu sou obrigado a ter que fazer uma análise do trabalho do Flávio, eu já fiz isso na semana retrasada, mas repeti a parte da resenha, existe um método, existe um método jornalístico e existe um método político, né, o Flávio quando ele está falando aqui da, ele está fazendo comentário agora aqui, até que se fosse o pessimismo, que eu compartilho dele, entendeu, eu compartilho dele porque acontece, nós queremos mudanças, nós estaríamos aqui se nós não tivéssemos, não tivéssemos uma expectativa, uma esperança, mas o mundo real, quando uma coisa é você chegar e você jogar o lúdico, né, você jogar a sua utopia de um nível, para a realidade e as pessoas comprarem, e outra coisa é você ter que escrever a realidade, descrevê-la e comunicar às outras pessoas, então quando a gente exercita o método jornalístico, a gente acaba tomando tanta porrada da realidade, que é difícil você, que é muito duro, é muito duro, por exemplo, a minha situação tem situações de estar vendo o que está acontecendo nítido, o que está acontecendo no cenário, mas as pessoas não veem, mas não é porque elas não querem ver, elas não conseguem ver o que está atrás do cenário e da estrutura toda, principalmente quando você fala de política, né, pode, o Flávio jornalista fala isso, agora eu tenho certeza que o Flávio político, que é uma figura totalmente diferente, já vai seguir para uma outra ótica, mas você não tem que separar o jornalista do político no momento, você não pode tirar as duas pessoas para subir pessoas distintas, eles estão juntos, eu consigo separar o trabalho do Flávio jornalista que ele faz muito bem da argumentação e do posicionamento do Flávio político, entendeu? A sua situação, por exemplo, não é outra completamente distinta, você está aqui como professora, ativista, etc, e de uma forma muito mais agradável, é, tipo, mas é uma forma muito mais agradável toda a sua expertise em produzir até aqui, ela consegue sentar na cadeira e botar na situação agora e construir uma figura da pré-candidata, que não é quem está aqui agora, mas quem sabe você pré-candidato te vê agora para fazer um comentário, você está com uma visibilidade que vai te ver diferente, entendeu? Se nesse exato momento você fez esse comentário, você acabou de acenar, por exemplo, para a comunidade evangélica, olha, eu estou aqui, eu quero ouvi-los, eu como comentarista, como escritor, eu compreendo isso automático e eu acho isso legal, porque normalmente na política você só vê um acenamento assim, o cara quer entrar, ele quer pegar o voto e ir embora, e te olha a bênção, entendeu? Olha só que legal, você está deixando uma porta aberta, o meu cara é o seguinte, cara, eu estou aqui, vamos conversar, estou aberto, até essa mudança, se eu quero ter essa mudança contigo, entendeu? Eu consigo ler, fazer essa leitura automática sem problema nenhum e eu não vejo problema nisso no seu caso, já o Flávio já não fica no território bom nessa circunstância para a função jornalística, entendeu? Então, essa é a dualidade, mas o importante que eu estou querendo entrar, eu estou tocando nesses pontos é que a essência moderna, ela exige hoje um polideterminismo, um polivalismo de ideias, de valores, de posições, que você não pode mais ficar limitado a dizer que eu sou só um, não é igual você, você é mãe de cinco filhos, esposa, professora, dona de casa, aí dá aula para os filhos dos outros fora, tem que também cuidar dos seus filhos e educar em casa, ativista na educação e nas questões sociais, não de agora, mas já há bastante tempo, vai ver aquele bobo que não conhece a sua história, não acompanha, que vai falar que consegue para candidato e não é, entendeu? Então, tipo, é uma questão de construção, uma questão de atitude e construção e perspectiva. Então, como você pega essa perspectiva, essa construção, essa aula que está sendo transformada, que está sendo apresentada, você tem um outro contato, você tem um outro nível de experiência, entendeu? Então, tipo, a live hoje, ela leva para isso, a live não é um momento, muitos vão usar a live para atacar, para tirar a credibilidade dos outros, mas esse momento aqui é para quê? Para a gente apresentar ideias, provocar a opinião, principalmente, tentar, se não der, para provocar a mudança de comportamento e pensamento ou pelo menos fazer o registro histórico que nós tentamos fazer a coisa certa. Eu acho que é aí que está a grande importância do nosso trabalho em exato momento, na condição de escritor, jornalista, apresentador, entendeu? E nesse momento, a gente está fazendo bem, entendeu? A sociedade precisa, tem que ter essa referência. Fala, Mel. Eu também acho que é importante você estar falando isso, que assim, só para a gente posicionar também, que a gente tem também aqui em Rio Bonito uma coisa assim, para prefeito, o cara tem que ser PHD, tem que ser empresário, tem que ter influência, tem que ter expertise, e para vereador, o cara não tem nenhum critério, não precisa, assim, não tem, você não percebe, e é onde acontecem as leis, é onde se pensa a cidade, é onde você está ali discutindo, tudo para onde a cidade vai também, você precisa de pessoas que compreendam a importância de fazer as leis, não é só fiscalizar, mas também fazer a lei. E aí você não vê critério algum, o critério é exclusivamente ser meu amigo, é ser meu parente, é ser meu conhecido da pelada, é ser o amigo do meu marido, então eu vou votar nele. Então, assim, a gente precisa também pensar em dar, fazer com que as pessoas reflitam, que é tão importante você ter alguém no executivo com experiência, e com estudo, mas também no legislativo, para que a cidade tenha uma visão para frente, uma visão para ajustar, porque se você manda uma proposta muito boa, o executivo, e o legislativo não compreende, porque tem limitações, porque não tem aquele conhecimento, aí fica difícil, aí você não tem, e na verdade, para dar certo, tem que ser os dois poderes ali caminhando juntos em prol da cidade, então é preciso também que as pessoas tenham a consciência de que a mesma importância que ela dá na questão do executivo, da gestão, porque vai estar com a caneta, os vereadores também têm a caneta na mão para legislar, devem fazer isso, se não o fazem por causa disso, porque quando a gente vota, a gente não vota com os critérios, então eu queria colocar essa questão aí dessa critério que a gente tem que ter. Só para lembrar que Letícia conseguiu definir aqui de maneira categórica o que a gente está fazendo, ela disse que eu sou o pai bravo que dá bronca, Melissa é aquela mãe compreensiva que pega o moleque que vem chorando e dá bronca e vai lá dar uma amenizada, Nadelce é o irmão implicante, e a Manuela Borges Rosa disse que ela e a Letícia são as tias loucas que ficam acompanhando essa família. Essa família é muito linda. Eu sempre gosto de pensar que a gente sempre pode se reposicionar, sabe? Eu sempre gosto de pensar que as pessoas podem ser envolvidas no processo em qualquer momento, sabe? Isso é muito importante, sabe? a gente dizer para as pessoas que elas podem despertar e caminhar junto que vai ter gente aqui do lado de cá esperando por esse coletivo, por essa cidadania participativa. Eu não quero cansar de dizer isso, porque eu acredito que a gente batendo nessa tecla, a gente vai dando esperança, vai mobilizando, vai fazendo com que as pessoas acreditem, elas vão acompanhando, elas vão te seguindo, elas vão... Você faz uma publicação, Nadels faz outra, Flávio faz outra e as pessoas estão vendo aquela mesma ideia e aquilo vai internalizando, gente. Eu gosto muito da minha área de educação, então eu vou dar um pequeno exemplo, Letícia, que é o professor, e Manu, quando a criança começa naquela fase antes da alfabetização, ela faz as letras, a gente chama de letra espelhada, não sei se vocês com o filho vocês acompanharam isso. Por exemplo, o B parece um outro lado, se é um 5 parece 3, por quê? Porque ele está olhando aqui e está fazendo ali, então a letra fica espelhada, ela fica ao contrário. Porque nós nascemos para falar, a escrita é uma construção social, ela não é uma construção nata, a fala é uma construção nata, eu choro, e você vai aprendendo, você vai ouvindo, você vai reproduzindo, mas a escrita você precisa internalizar. Gente, existem milhões de conexões neurais para a criança internalizar uma letra do alfabeto, você imagina o alfabeto todo. Só que ela começa fazendo o espelho, então aquela pessoa que já conhece o alfabeto precisa dizer para ela assim, olha, agora você precisa fazer tal contrário, e é isso que aquela pessoa que já conhece precisa dizer para aquela que está começando a aprender a escrever. se aquela que já sabe e diz assim, está errado, está errado, está errado, aquela criança não vai saber por que está errada, ela não conhece aquela letra da maneira certa, ela está internalizando esse processo. Então, quando aquele adulto que sabe, diz para ela assim, agora você tem que fazer ao contrário, não diz que está errado, diz, olha, essa letra é ao contrário, ela precisa ser de uma outra forma, é isso que a gente está fazendo no nosso processo cidadão. A gente está com a experiência que nós temos, e tem outros que têm também, está dizendo para essas crianças que estão sendo alfabetizadas na cidadania, o que você está fazendo precisa fazer agora um pouquinho diferente, e isso é um processo que até a criança internalizar aquela letra que é feita daquela maneira. Então, até ela internalizar esse processo, até aquele complexo neural que ela fez se repetir ao ponto de virar memória, ela vai fazer ao contrário, até que aquilo seja um processo internalizado. Isso vai junto com largar a fralda, não é? É, está vendo? Estou toda no exemplo de educação, mas é a minha área, não é? Mãe educadora, não é? A gente não quer largar a fralda de jeito nenhum, não é, gente? São milhões, a mudança de comportamento ela acontece pelo exemplo, né? E a gente fala de alfabetização, porque eu tenho filhos e estou vivendo isso com o meu filho Theo, né? Que está no pré-2 indo para a alfa no que vem. E aí ele escreve o 3 ao contrário. E aí, olha o 3, a gente mostra o 3 certo para ele, para ele ver. E aí, de uma semana para a outra, a criança já começa a perceber e ele está em escrever errado, ele já começa... Então, é isso. É nesse processo, assim, a gente está nesse processo em que a pessoa está vendo o que ela está fazendo errado e ela está confrontando com o que está certo. O que é o que está certo? É a cidadania participativa, não é a minha opinião ou a sua opinião, é o processo. E ela já está confrontando, é uma fase da cidadania que é... Gente, é importantíssima. Você imagina para uma criança que nunca viu o alfabeto de ficar diante de todas aquelas letras para ela aprender. É isso. Você imagina um cidadão que ficou em Marte 20 anos e de todos esses processos acontecerem e ele tem que se apropriar do seu espaço, ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Isso é um outro processo. Quer dizer, que lado é esse que está certo? Então, ele precisa desse exemplo, dizer, olha, aqui não está certo, não. mas é um exemplo de professora que sabe da sua lida e que sabe que todo o processo de educação, ele é lento, mas ele depois de aprendido, ninguém deixa de escrever depois que aprende. Depois de alfabetizado, ninguém mais quer. Eu vou deixar você no seu papel de mãe passando pano nesses moleques e deixa a bronca comigo, entendeu? E a gente vai fazendo essa dobradinha. Eu costumo ser muito chato. O meu amigo Baeta está dizendo aqui que prefeito que pensa no coletivo, a gente vai ter que colocar lá o Edilson Frossá, porque é o homem do coletivo. Pode ser. E aí o pessoal já está fazendo brincadeira aqui, dizendo que o povo não quer largar a mamadeira, que o povo não quer largar a fralda. Vocês estão perdidos com os meus reservas. O amiguinho vai matar vocês com os meus exemplos. Mas a única coisa que eu consigo pensar é na minha lida ali, né? É na minha vida de mãe. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos evoluir então para a CPI, porque a gente precisa ir embora, né? Porque já é 11h27. Nossa, mãe. E assim... Não vai oferecer meta de hora, né? Não adianta. E os bonecos escolhidos? Estratégias, estratégias... Pois é. É a pergunta da Letícia aqui, né? E aí eu queria fazer duas observações, já que eu sou a testemunha ocular da história, né? Eu que estava lá acompanhando a sessão, o repórter-esso. Assim, eu queria chamar atenção para duas coisas, né? É primeiro que o Fernando que votou contra o afastamento do prefeito, na hora da CPI ele vota a favor da CPI. E aí ele vai de encontro aquilo que estava combinado, Alguma coisa assim. Aí ele vota contra a lógica governista, né? Uma coisa interessante. E aí, no caso, deu 5x4 a votação. Cinco vereadores votaram a favor da CPI e quatro dos governistas, né? Votaram contra a CPI que está instalada. Tem todo um rito que será estabelecido nos próximos dias. E aí que vem a segunda parte dessa conversa, que é interessantíssima, no campo da política, no campo da estratégia, no campo de tudo, né? Que é a escolha dos quatro, né? E o presidente da Câmara, de acordo com o artigo do regimento, ele tem a atribuição de escolher e nomear os integrantes da comissão parlamentar de inquérito e ele escolheu exatamente os vereadores da base governista para fazer, para tocar a CPI. A saber, Marlene, Claudinho, Xeroca e o Humberto Guarda, né? Ele deixa o Fernando de fora porque o Fernando também votou a favor da CPI. E aí isso pode ser entendido de várias maneiras, né? Eu vi algumas pessoas entendendo que com os vereadores da base do governo a CPI não vai andar porque o pessoal vai vai prevaricar a favor do governo porque, na verdade, o que as pessoas estavam dizendo, o termo clássico é esse, né? Ah, não vai acontecer nada porque eleição-governo, ou seja, isso é prevaricação, né? Agora, eu entendi, achei estratégico do presidente, né? Por conta, se você faz uma CPI cheia de vereadores contrários ao governo, vereadores da oposição, certamente nós teríamos os governistas na rua dizendo que a Câmara não deixa o prefeito trabalhar, que é todo mundo contra, que estão querendo tirar o prefeito. Aquela lenga-lenga que nós ouvimos na live dos três meninos representantes do governo aí no fim de semana, né? Que os caras estão atrapalhando, que não sei o quê, pipipi, papapá, pororô. Bom, a minha leitura disso é a seguinte, os quatro vereadores que votaram contra o afastamento do prefeito terão a oportunidade de se redimir diante da população. Se fizerem uma investigação séria, honesta, trazendo resultados factivos, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui é passível de punição, isso aqui é passível de... E se eles fizerem um trabalho correto, né? Porque é o posicionamento político de cada um, a gente entende, isso é normal, é da democracia, nós já falamos aqui. Mas eles estão com a faca e o queijo na mão para mostrar para a população que, olha, somos da base governista, mas fizemos um trabalho aqui de investigação, chegamos a esses resultados, encontramos problemas aqui, isso aqui não é dessa maneira, isso aqui precisa ser corrigido, etc, etc, etc. Eles estão com a faca e o queijo na mão para poder se redimir diante da opinião pública que ficou muito chateada com o voto deles contrário ao afastamento do prefeito, né? E por outro lado, você acaba com esse discurso cretino do governo de que estamos sendo perseguidos, porque não tem perseguição, porque afinal de contas a rapaziada que vai estar fazendo a investigação é a base do governo, ou seja, uma rapaziada que não tem nenhum interesse em prejudicar o governo ou o prefeito. Eles vão aos fatos fazer as investigações sem nenhuma segunda intenção de tirar o cara, de não sei o quê, vão fazer um trabalho estritamente técnico. Então, na minha concepção, o presidente mandou muito bem quando escolheu esses quatro caras, porque ele tira o discurso governista de perseguição e até dá oportunidade dos vereadores escolhidos se redimirem diante da opinião pública, né? Agora, a análise de vocês aí. Eu concordo em partes. Eu acho que houve também muita inteligência de votar, não só para poder quebrar essa questão da perseguição, mas também para mostrar que esses vereadores da base vão ter que investigar e, tendo os indícios, investigando e vendo que está errado, no final das contas vão ter que dizer à população. Nós votamos lá contra a cassação, mas nós, na verdade, ainda vão ter que dizer à população. E aí vão se enterrar politicamente. Foi uma jogada de mestre de Humberto Belges porque ele matou dois coelhos. Ele encerrou a perseguição de um lado e colocou os vereadores da base para poder investigar o que todo mundo sabe que tem de indício. E, no final, os caras vão ter que apresentar um relatório dizendo que o prefeito que tem pessoas que têm culpa no cartório e aí vai ficar feio para caramba. E aí vai ficar assim... Ou seja, eles vão ter que reconhecer que, na verdade, só protelaram a questão toda. Me permita só fazer uma observação aqui antes de passar para a Nadelsa, acrescentando o que você está dizendo. Eu lembrei que, no último domingo, a Nadelsa falou que tinha ficado um cheiro de peido no ar. Eu acho que nós teremos outro. ao final da CPI nós teremos outro cheiro de peido aí, Nadelsa. No final da CPI eles vão ter que dizer que o batom estava lá onde o batom estava, entendeu? E aí vai ficar um feio para caramba. Ou seja, jogada da... A rainha no xadrez é aquela, né? Quem sabe joga, quem não sabe tem que ficar olhando os outros jogarem. É. É isso. Posso ir à minha vez? Vai, Nadelsa. Bom, na momento de implicar para mexer com a Letícia. Acho que a visão da Mel está... A estratégia de Humberto foi muito inteligente, entendeu? Nada melhor você botar o cara que está querendo puxar o saco para fazer o trabalho de verificação desse aspecto. Até mesmo porque ele já se tornou bem linda, né? Como falei para vocês da minha análise numérica de universo eleitoral e os efeitos colaterais da... do rito da cassação, ali, dois vereadores já estão na Belinda ali acompanhando a zona de rebaixamento do Vasco, né? É, a zona de rebaixamento do Vasco, que é o plano de futebol, o plano de futebol, que é o Checo do Vasco e o Fernando da Mata, né? Então, tipo, a não materialização do trabalho agora e não fazê-lo é a morte súbita de vez, né? E fazendo também a morte súbita, mas pelo momento dá uma sobrevida para... Dois aí conseguem uma sobrevida e aquele que está ali no meio consegue se reposicionar no caso do Humberto Águer, Humberto Guarda, entendeu? Então, tipo, não deixe ser uma oportunidade se fizer o trabalho. Agora, pela minha experiência de Câmara, né? E acompanhando a política riobonitense, eu vou ter que ser obrigado a repetir a frase da semana passada mesmo, Flávio. Eu acho que vai ter um cheiro de peito no ar. Vamos comer muito guango, vamos comer muito espinafre com ovo, entendeu? E o resultado disso vai ser legal para a sociedade. É, mas... No final das contas, desculpa, vai ser, mas já faltam dois meses para acabar o pleito, vamos deixar o povo decidir na urna, vamos deixar o povo decidir na urna. E é aquela coisa, se fizerem, vão mostrar o erro e se não fizerem, eles vão estar cometendo crime, né? De prevaricação. Então, assim, ficaram numa situação muito difícil, muito difícil eles. Eu acho que vai terminar em lanche. Você sabe que toda sessão de câmara começa com lanche e termina em lanche, né? Tem aquele café que eles botam lá cheio de biscoitos amanteigados. Ainda tem isso, Flávio. Mas antigamente... Não, tiraram? Porque antigamente eles sentavam para conversar, aí tinha um biscoitinho, um cafezinho. De vez em quando eles lembraram que os mortais da sociedade estavam lá presentes para... Aí chamavam para tomar o cafezinho também, entendeu? Eu acho que vai terminar no aspecto desse aí. A minha experiência republicana e o meu lado jornalístico vai viver isso de uma forma pessimista. Mas, eu posso ser surpreendido. Aliás, eu estou fazendo esse trabalho contigo como é o instrumento para isso. Na expectativa de ser surpreendido. Porque o Flávio também é outro pessimista nesse aspecto, entendeu? Então, a gente dá essa esperança. Vamos aguardar e aguardar. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Na verdade, esse pensamento que a Melissa trouxe aí dessa questão, dessa terceira linha de análise, eu simplesmente não tinha pensado nisso, Melissa. Mas eu concordo e psilítero com você. Concordo plenamente contigo. Eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Mas eu, agora, ouvindo você analisando essa terceira linha de... essa terceira análise, concordo plenamente com você. Deixaram os... A ideia do presidente foi deixar o pessoal numa sinuca de bico mesmo, né? E aí eu quero esclarecer aqui uma situação importante para a população de Rio Bonito e a galera que está acompanhando a gente aqui. Vamos largar de ser crianças e infantis que não tem ninguém preocupado com o Rio Bonito ali, gente. Estou vendo já umas manifestações no sentido de esse é bom, aquele é ruim e foi hipocrisia. Acorda para a vida, meu povo. Vamos descer de Netuno, Plutão, né? Agora o papai vai dar bronca aqui, Melissa. Pelo amor de Deus. Fica tranquilo que eu não vou xingar ninguém, não. Mas está na hora da bronca, porque alguém acha que realmente esse desenrolar todo desiste de uma preocupação com a coisa pública e com o hospital de campanha que não está funcionando? Pô, pessoal, pelo amor de Deus. a preocupação ali e as estratégias são todas políticas. Desde a indignação dos nomeados que não queriam ser nomeados para CPI, quanto a nomeação, as escolhas. E não fiquem assustados porque a Câmara de Vereadores é uma casa política. Ali se faz política. é assim que funciona, minha gente. A Câmara de Deputados, o Senado Federal, a Câmara de Vereadores é uma casa política. E assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Raimundo. Mais uma vez, o Raimundo tem falado insistentemente que a política, fazer política não é crime, porque criminalizam a política, fazer a política do bem, voltada para o bem comum, para o espírito coletivo, para que as coisas sejam transformadas positivamente. Raimundo tem falado muito nisso. Eu acho muito bacana. O Raimundo fala que eu sou político e tenho orgulho de ser político. Porque existe uma vergonha de ser político. Eu sou amigo do Luciano Lúcio, vereador de Tanguá. E o vereador Luciano Lúcio diz que quando ele se apresenta em um determinado lugar, ele diz primeiro que é professor de história, depois ele diz que é músico, que tem uma banda, depois ele diz que é empresário, que é comerciante, e por último, quando não tem mais, ele fala que é vereador. Então, assim, minha gente, o que eu percebo é que a própria classe política, a fala do vereador Humberto Guarda, por exemplo, hoje lá, eu tenho vergonha de ser vereador. Por que tem vergonha de ser vereador? Por que tem vergonha de ser vereador? Eu fico pensando nessa fala de alguns políticos, eu tenho vergonha de ser vereador. minha gente, eu sou pré-candidato a vereador e tenho certeza, senhoras e senhores, que nos quatro anos que, se por acaso, eu chegar à Câmara de Vereadores, eu não vou ficar com vergonha de ser vereador nenhuma vez. Assim como não tenho vergonha de fazer parte da Agenda 21, não tenho vergonha de ser jornalista, não tenho vergonha do posicionamento político que eu tenho, não tenho vergonha de ser conselheiro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em nenhum momento das coisas que eu participei, eu fiz parte do Conselho Comunitário de Segurança, não tive em nenhum momento vergonha de fazer parte do Conselho de Segurança. Então, assim, cara, eu não sei por que ter vergonha, acho que essa fala acaba desconstruindo, eu penso que o político, quando diz que tem vergonha de ser político, parece aquela professora que briga com a filha ou com o filho que quer ser professor, eu fico muito triste quando eu vejo um professor dizendo para a filha ou para o filho que quer ser professor e fala, não, escolhe uma outra profissão, está querendo passar fome e não sei o quê, pipipipa, papapá, pururu, eu sempre falo que a primeira desvalorização do professor começa com a própria categoria, quando usa esse discurso, eu acho que não, acho que, por vezes, nós valorizamos mais a classe de professores do que a própria classe, eu converso com inúmeros professores que têm um ranço da própria profissão, gente, não é assim, e o político precisa aprender isso, parar com esse negócio de dizer que é vergonha ser político, é vergonhoso ser ladrão, é vergonhoso prevaricar, é vergonhoso ser corrupto, é vergonhoso ser patife, ser cretino na condução do mandato, seja vereador, seja prefeito, seja governador, seja presidente, seja o que for, seja conselheiro do meio ambiente, seja integrante de qualquer esfera, aí do poder constituído, isso é vergonhoso, eu acho que aí é vergonhoso, mas, no mais, não, eu acho que a gente precisa mudar esse discurso, porque a gente acaba dando prosseguimento a um raciocínio que acaba assustando as pessoas, e aí, o sujeito que está chegando de março, de março agora, que encontra essa confusão, e encontra um sujeito dizendo que tem vergonha de ser vereador, aí eu entendo, eu entendo que o cara fica assustado, eu acho que isso assusta o sujeito, não, a bronca que ele leva, a bronca que o sujeito leva porque ele está chegando atrasado, eu acho que não assusta ele, não, agora, quando ele chega nesse pandemônio, nessa confusão, e encontra alguém dizendo assim, ah, eu tenho vergonha de ser vereador, o prefeito disse para o interlocutor que não aguenta mais ser prefeito, aí quando eu vejo candidato de novo, como é que é isso, né, então tem uma esquizofrenia aí nesse negócio que a gente precisa conversar, como diz Nadelso, conversar sobre isso, né, e uma das propostas da nossa live aqui é exatamente essa, né, é trazer um pouco de aldol com Fenergan, que é o principal remédio para a esquizofrenia, né, e assim, e o aldol que eu gosto é aquele diário, esse negócio de aldol de canoato que toma injeção uma vez por mês, para lá ir fazendo um efeito muito lento, eu não gosto disso não, tem que ser aldol com Fenergan, dois comprimidos pela manhã, um na hora do almoço e três à noite com Fenergan, é, com Fenergan, às vezes, com um pouco de tegretol e gadernal ajuda, viu, e rivotril também é bacana, se não matar, se não matar, o cara é um sujeito no domínio humano, não mata não, fica tranquila, fica tranquila, nós, nós seres humanos temos um negócio chamado limiar, o limiar é quanto que nós suportamos de medicamento, alguns suportam mais, outros suportam menos, eu se tomar um treco desse vou dormir uma semana, porque, mas tem gente que toma isso tudo que eu falei aqui de uma vez só e continua tranquilo, calmo, como se nada, como se tivesse tomado água, né, mas eu penso assim, eu acho que a gente precisa desconstruir esse discurso de que a política é feia, então eu acho muito bacana quando o Raimundo faz essa colocação de que ele é político, que ele quer participar, que ele tem orgulho, a política do bem, eu acho que é isso, acho que esse deve ser o nosso discurso também, e você tem feito isso, Melissa, através do seu trabalho que você propõe, né, eu e na Delsa também fazemos, mas numa outra vertente, né, mas você, com o seu, a sua mão carinhosa de mãe que passa pano nas crianças, né, eu acho que você acaba fazendo isso aí também, né, e de vez em quando não tem um puxão de orelha aí comigo, mas é bacana, e eu fico sempre imaginando isso, a pessoa que está se ambientando agora nesse espaço, e quando chega e encontra o cara que está envolvido no processo, criticando, né, como eu ouvi o vereador hoje lá falar, nada contra o vereador não, gente, só estou falando aqui de uma fala do vereador que eu acho que ela desmerece toda essa construção que nós estamos querendo fazer aqui, não tem que ter vergonha de ser vereador, né, é isso, tem que exercer bem a função, exercer bem as prerrogativas para não ter vergonha de ser vereador. Eu queria aproveitar, fala, pode falar. Não, ali em Senado ali eu vi aquela estratégia, né, eu vou me vitimarizar, vou me vitimar, né, para ser mais, antes de me bater, porque se eu me bater, não vou me bater tanto, entendeu? Ali foi estratégico, não é? A pergunta é a seguinte, Flávio, o cara se diz vítima, mas o que ele fez num período em termos de produção legislativa de 2017 até 2020? Primeira pergunta. Segunda posição que a gente tem que colocar aqui agora também. Essa vergonha acontece, ela continua quando ele abre o contrato até o final do mês? O vereador está tirando 1.200 e poucos reais por mês de salário, não é? Se eu não me engano, são 7.200 e poucos reais por mês, é isso, o salário brut? Eu acho que líquido, líquido no bolso do cara é 5.700, mais ou menos. 5.700, mas porra, para o Rio Punido está ótimo. Quase 6.000. Para o Rio Punido está ótimo, tem um salarial. Você tirar hoje 5.000 reais no bolso, não é qualquer um não, é para fazer um trabalho medíocre, entendeu? Desculpa, é, na praia, tipo assim, a gente não pode ficar fazendo uma meia-culpa, entendeu? Quando o cara faz um trabalho para o loja, agora vai fazer um trabalho medíocre, tirar 5.000 por mês, até assessoria, gabinete, mais não sei o que, não sei o que lá, desculpa, tem que fazer algo mais. Falar para mim que tem vergonha ser vereador não resolve. Até vou aqui, detalhe, eu preciso ter um vereador, na verdade não, eu preciso ter 10 vereadores, entendeu? Na verdade, o que me dói muito no peito, aí eu vou lá para o parlamento britânico, que o deputado lá, quando vota, ele justifica o voto dele e deixa aberto o que ele está votando e acabou, entendeu? Depois ele vai ter que viver, ele vai ter que conviver com as consequências do voto. Aqui não, aqui você tem voto secreto, a declaração é optativa, aí o voto aberto parece que é uma instituição que tem que ser banida, né? Então, há uma variação no rito, mas no geral, não é legal. Você tem que saber o que o cara está falando, tem que ter transparência. Até mesmo que detalhe, tem que ser anunciado o que você está votando, o que você está fazendo, tá? Então, tipo, existem dinâmicas hoje dentro da casa legislativa, tanto dentro do Senado quanto dentro da Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, isso precisa ser revisto. Entendeu? Cara, que saudade que eu tenho na época do Parlamento inglês. Tem duas linhas amarelas lá, na época do cavaleirismo. Se houvesse uma quebra de conduta e uma ofensa à honra, o deputado poderia desembanhar a espada e fazer um duelo de morte. Olha só que legal, duelo de morte. Madelso, se você me permite uma colocação dentro do seu raciocínio, né? Mas o que eu... Você está falando em duelo de morte aí, puxar a espada e tal. O que eu percebo é que os nossos vereadores... A classe política, de maneira geral, tem dificuldade, inclusive, para esse confronto. Ficou todo mundo extremamente desconfortável quando o pastor Júnior faz lá a provocação dele, faz a cobrança que ele fez, como ficaram na sessão de quinta-feira passada, quando o Marcelo Lessa falou... Exatamente, quando o Marcelo Lessa falou, quando o Raimundo falou, quando o José Balbino falou, ficou todo mundo desconfortável, porque existe uma lógica vaselina na nossa sociedade onde não se pode confrontar, não se pode colocar aquilo que se está pensando, né? Eu costumo chamar de... é a síndrome... é a síndrome do... do... o que estão pensando do que eu estou dizendo, né? Tem gente que sofre com isso, tem gente que fica em depressão com essa perspectiva de o que estão dizendo do que eu estou falando, o que estão dizendo do que eu estou pensando. Pessoal, está de sacanagem, né? Entendeu? Então, existe uma dificuldade muito grande nesse confronto. Então, desculpa, Anadelson, não vai ter duelo de espada nenhum, não, irmão, porque se os caras aqui ficam ofendidos com o pastor que representa o pensamento de milhares de pessoas, né? O pastor evangélico que representa um conjunto de... Repito, segundo as estatísticas, nós temos cerca de 27 mil evangélicos no nosso município. E aí, um líder religioso da linha evangélica pega o microfone, fala um monte de verdade, fica um monte de gente ofendida. Ofendida. Então, Anadelson, espera aí, cara. É verdade. Se as pessoas ficam ofendidas com algumas verdades que foram ditas pelo pastor, esquece esse papo de duelo de espada aí, irmão. Não, não, existe um cenário da nossa poe, o Morinho não sabe, por exemplo, o Tenório Cavalcante, quando era deputado, ele entrava com uma metralhadora na Câmara de Deputados. Entendeu? Isso é verdade. Aliás, hoje já houve homicídio dentro da Câmara de Deputados do Rio de Janeiro quando a República, na República Velha, né? Então, tipo, os conflitos eram violentos, né? Havia uma defesa de idê, mas foi de idê, de honra, de moral, de status quo, entendeu? Você puxava o cara de ladrão, o cara se ofendia e partia com a bala, entendeu? Não estou... Tem mais gente na live, né, Nadelso? Cuidado que você vai falar aí. Tem mais gente na live. A cultura... Tem gente, me superando para dormir, gente. É, ela acabou pegando esse caminho. Agora, tipo, só fiz um comentário, porque as pessoas não param nem para se defender, elas se colocam no grau de vítima para não tomar porrada na prática. Agora, o que me assusta isso tudo, Flávio, é o seguinte, Marcelo até apareceu aí, vou falar a verdade, falou a verdade com propriedade, né? Marcelo Lessa aí comentando, ele está de parabéns à postura, foi legal, representou a sociedade. Eu devo dizer que tanto o Júnior quanto o Marcelo aqui no meio do Balbino não falaram só pelos evangélicos, foram por todos os jubunitenses, entendeu? Vai além da classe representativa religiosa. A pergunta tem que falar o seguinte, Flávio, e aí? Onde é que estão os nossos pré-candidatos a prefeito? Porque a bomba está caindo em cima da Câmara, né? Essa brincadeira está passando agora, vai abrir o seu CPI, a Cação foi de lado, Marcelo foi lá, deu o posicionamento dele, Balbino, Raimundo, Caldeira, entendeu? Júnior, todo mundo se movimentou, fez seu papel de cobrança, etc. Agora pergunta o seguinte, onde é que está essa galerinha aí que está dizendo que é pré-candidato, que está querendo cuidar de Rio Bonito? Como é que você só vai cuidar de Rio Bonito se a hora que a gente precisa some, não quer se expor, quer ficar bem com todo mundo para garantir o voto, entendeu? Esse não é o momento, quer ver se é um detalhe que eu escutei hoje? Me mandaram um recado, Nadelso, fala lá para a sua amiga Mel, que se ela está vindo como pré-candidato, que ela tem que evitar de bater e furrando esse cão dos vereadores que precisa ter o voto para formar a maioria, entendeu? Etc, tal, 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 se for eleita. Eu na hora, desculpa, mas não entendi o comentário, eu acho que é justamente o contrário. Independente de minha situação, o prefeito tem que ter o candidato para candidato ou o prefeito já no cargo, ele precisa ter definido o que ele é ou o que ele quer para ele não ficar na mão do palhaço. Porque pior do que você estar no cargo e você não saber o que fazer, é você estar no lugar preocupado em atender todo mundo e não fazer nada. Aí você vai ficar na mão do palhaço ao quadrado, entendeu? O vereador tem que fazer o trabalho dele que é legislar, entendeu? E o governo tem que fazer o trabalho dele, não sei o que ele vai votar. Se os dois puderem trabalhar juntos, sem conflito, fazer com a nossa sociedade, é ótimo. Se não houver, é conflito e por nada. É para mim que existe essa ideia nos seus poderes, entendeu? Agora vem aquela pergunta. Se o cara não vai lá, se o cara é pré-candidato, está se posicionando a querer governar, Rio Bonito, a priori nós temos mais cinco nomes aí rodando na cidade, tá? Mel está aí. Nós temos um prefeito da cidade que pode ir para uma reeleição, entendeu? Tá? Então vamos botar os outros três, quatro nomes que estão flutuando por aí. Onde é que eles estão? O que é que eles comem? O que eles bebem? Como dormem? É inverno. Então, tipo, você não sabe. Simplesmente o cara aparece lá com pedindo que eu sou o candidato pronto, joga na cabeça todo mundo que é o cara que faz. Mas vamos lá. Nesse momento eu estou vendo o Rio Bonito abandonado. Você não tem um pai. As maurias são homens. No momento, o candidato que eu sou a sua menina é mel. Todos são homens. Cadê o pai para sentar ali e botar ordem na casa? Para falar o que pensa? O que acha da situação? Não tem, cara. Aí nesse espaço obrigado a ter que dar uma opamatória à Caldeira. Entendeu? E Caldeira na forma dele lá de fazer a denúncia, colocar, é às vezes agressivo e etc. Mas ele está se posicionando aqui ou ali. Entendeu? Eu não vou mentir para você. Eu tenho vontade de ver Caldeira com o vereador. Caldeira tendo um embate, por exemplo, com o Humberto dentro da Câmara. Cara, ia ser uma luta de titães. Entendeu a situação? Eu consigo ver o debate aqui na minha mente da simulação. Agora vamos lá. Cadê o resto? Porque a postura que eu estou vendo da Mel, a postura que eu vejo do Caldeira para o vereador, para o candidato para o vereador ou sua, está aí. A gente já sabe o que vocês pensam, o que vocês estão buscando e onde vocês estão articulando. Mas onde estão os outros pré-candidatos? Porque vamos lá, se o cara corre quando a gente mais precisa, se ele faz na ausência num momento histórico. Entendeu? Para ele deixar de apresentar uma opinião, desculpa. Depois de eleito, o cara vai ser a mesma coisa. Ele vai ser morno. E, desculpa, Rio Bonito não precisa de pessoas mornas. Entendeu? Rio Bonito está morno há bastante tempo. Rio Bonito precisa de alguém que saiba a hora de pegar a vara para bater e botar e fazer o choque de ordem, botar a cidade em ordem e também ao mesmo instante se for necessário passar a mão na cabeça e afagar e dizer calma, filho. Eu estou aqui e eu vou cuidar de você. É isso que está faltando hoje. E eu não tenho como falar da figura. Aí meu vai adorar. Eu não tenho como falar da figura do que eu espero de um político como prefeito, como governante para a cidade, sem fazer alusão ao Odin. E não indo para a visão do Leviatã de Rodos, que é o cara que usa a violência, soberania, o Estado totalitário para impor a força à sua soberania. Entendeu? Eu vou ao Odin que é o pai de todos. Olha o tratamento. Odin, pai de todos. Entendeu? Pai de todos. Eu estou esperando o quê? O cara que apareça. Não, eu estou aqui. Eu sou empresário, mas eu estou aqui porque a sociedade, você precisa de ajuda, você precisa de emprego. Eu sou contra o fechamento, o isolamento da cidade. Então, vamos para a cidade, vamos resolver isso. Vamos mobilizar a sociedade para a gente abrir de forma organizada, gradual, etc. Não. Você vê que aparece do nada uma loucura de uma carreata que você movimenta e enche o privado de cada polícia que ia passar por cima de uma determinada judicial e, no final, você não tem líderes. Fica um miolo com o soneto, cara. Entendeu? Então, tipo, aquela que ele precisa mudar o racha, não dá, Flávio. Não dá, meu. Não dá o telespectador. Entendeu? Esses caras têm que sentar, mas conversar, olho no olho, tete a tete. Você pensa assim, assim, não concorda, você está falando comigo. Entendeu? Simplesmente, esses caras estão aí, estão trabalhando nas sombras, não se manifestam, se posicionam e vão aparecer o que você só falou na lavoura. Mas o comportamento já está demonstrando bem claro. Mais do mesmo e virão simplesmente para iludir o povo. Então, tipo, se você quer mudar esse posicionamento, o momento é esse. Se esconder em momento de conflito, cara, desculpa, se você quer meu voto como cidadão, se você quer meu apoio como eleitor, se você quer meu apoio como pensador social, como escritor, qualquer coisa, desculpa, você precisa fazer mais. Vai ter que levantar da cadeira na sua sala, na cama do seu quarto e vai ter que descer aqui para o mundo real, para a sociedade. E participar dos problemas. Entendeu? Porque, desculpa, eu já estou enjoado e cansado de gente andando em bolhas. Existe uma bolha na Câmara onde cada um vive no seu mundinho, no seu grupinho social, no seu grupinho político e exploda-se o mundo. Exploda-se se o seu espetão está funcionando, exploda-se se está faltando emprego, exploda-se o pessoal da educação que não está trabalhando, vai ficar com o contrato suspenso, exploda-se todo mundo. Na prática, isso por quê? Chegou no final do mês, o dinheirinho tentou dar um salário e morreu o assunto. Então, a gente precisa sentar e tratar o assunto com a maturidade que ela exige. Entendeu? A gente precisa tomar um choque de gestão, antes do choque de gestão na política. O cidadão e o boniteiro precisam tomar um choque de realidade. Entendeu? Está na hora dos pré-candidatos saírem das suas casinhas, os seus casudos e começarem a mostrar o que pensam para que vieram. Aí que veio o meu respeito cúbico ao Raimundo. Aí que veio o meu respeito cúbico ao Mel. Vem o meu respeito cúbico ao Anderson Caldeira. Entendeu? Vem o meu respeito cúbico mais ainda ao Marcelo Lessa e ao Júnior. Por quê? Eles não são políticos, mas foram lá e falaram o que nós estamos falando e a Mauri não escuta há bastante tempo ou tiveram coragem de fazer imposto representando seus grupos e dar voz a quem eles se querem para representar, porque eles se apresentaram pela comunidade evangélica. E quando, na verdade, eles falaram por todos nós. Aquelas frases de Júnior saíram de uma forma que não tem como você ficar quieto no canto e fingir que nada aconteceu, que nada foi dito. Entendeu? E o detalhe, a Câmara não compreendeu isso, o resultado do voto. A Câmara não entendeu isso na hora da CPI. Entendeu? Ela não entendeu. Mas a opinião pública está comprando e está entendendo e está aqui agora. Entendeu? Só que aquele aspecto, vou repetir, Júnior não é candidato a nada e ele tomou o processo como cidadão e, quando você ouviu, se posicionou. Marcelo, lê essa mesma forma e na sua prática. Onde estão os nossos prefeitáveis? Porque esses caras querem se candidatar a prefeito, querem gerenciar a cidade, 60 mil europeus, com 60 mil habitantes, cheios de problemas entre eles e o desemprego que ficou maior agora com a crise. Entendeu? E sumiram. Sumiram. Quando aparece alguém do empresariado, é para falar do empresário, mas não está nem aí o cara que está gerando, que foi mandado embora, o que tem que trabalhar. Então, tipo, quando tiver esse abismo ideológico, essa ausência de respostas pela questão do pedigree do status quo, desculpa, gente. Não vai adiantar. Na prática, vai se tirar o nome e colocar o outro no lugar. Eu acho que é isso que a gente não precisa. Volto a palavra para vocês. E por último e não menos importante, para a gente finalizar, porque Melissa já está ali com a cobrança ali no colo. Com a fatura. Só para lembrar que na tal live de três representantes do governo, o que foi dito lá é que as pessoas que estavam ali se manifestando eram candidatos, todos pré-candidatos, que o participo estava a serviço da candidatura de Melissa, que o jornalista é pré-candidato, não sei quem é pré-candidato, que o Raimundo que apresentou o pedido de afastamento do prefeito é pré-candidato. Todo mundo é pré-candidato, foi como eles apresentaram. Aí eu pergunto, será que o Pastor Júnior é pré-candidato, o Marcelo é pré-candidato, o Pastor Rodrigo é pré-candidato, o Pastor Robson que estava lá é pré-candidato, que eu saiba o Zé Balbino do Conselho de Saúde não é pré-candidato, que eu saiba o Fábio Fernando do hospital não é pré-candidato. Então, assim, não adianta usar esses argumentos cretinos no sentido de tentar desqualificar o trabalho de quem vem fazendo um papel fiscalizador, um papel de cobrança, porque não cola, né? Será que vão dizer o que agora? Será que o Pastor Júnior está recebendo do vereador, está recebendo da Câmara para fazer cobranças ao prefeito? Será que é isso? Será que o Pastor Marcelo está recebendo dinheiro de alguém? vão arrumar uma foto aí na lancha do pastor com o vereador para dizer que o cara está sendo remunerado para isso? Então, assim, esses questionamentos babacas que os representantes do governo fazem, né? Acaba caindo por terra e desmoronando como se fosse um muro de cartas, né? a cada dia que passa e, inclusive, me solidarizo aqui com você, Melissa, que foi muito comentada na live dos três, né? Você, o meu amigo Fábio, Essa galera toda aí e, assim, um outro ponto que eu gostaria de deixar claro, como se o fato do sujeito ser pré-candidato o impedisse de participar, de cobrar, de dar sugestões, de ver o que está errado, né? Como assim, gente? Então, quer dizer que você é candidato e vai ter que ficar quieto, não pode falar mais nada, não pode ver o que está... Se o sujeito é candidato é exatamente porque ele está descontente com a administração que está ali. Porque se ele estivesse satisfeito ele votava no prefeito na reeleição dele. Para a bola. Se Melissa estivesse satisfeita com o mandiocão ela ia estar toda pintada de vermelho, de azul, sei lá, na próxima eleição balançando a bandeira do cara dizendo que vamos que vamos para pombas, né? Então, assim, é uma esquizofrenia que o discurso governista tenta impor que tenta desqualificar as pessoas com o movimento que elas fazem, né? E ao mesmo tempo é uma tentativa de emburrecer o cidadão. É só essa leitura que eu posso fazer, né? e segue vocês aí. Melissa? Então, eu gostaria de agradecer essa live política de já fazer as minhas considerações finais porque já estou aqui com a minha pequena já eu quero dormir no seu colo eu quero dormir com você e ela dorme e ela dorme fazendo carinho em mim então, assim, já estou ela está dormindo aqui mas eu deixei para o final aqui depois de ter pensado um pouco ontem eu recebi uma grande notícia eu gostaria de compartilhar com vocês com quem está nos assistindo até essa hora meia-noite e seis há umas duas semanas eu na busca de tentar me qualificar ainda mais para esse desafio da pré-candidatura eu procurei alguns ambientes para tentar me qualificar me certificar das cidades do futuro das cidades que a gente deseja e fiz um curso que gabaritava no Brasil inteiro para fazer parte de um de um instituto que certifica para a agenda 30 da ONU e ontem eu recebi a minha nota e eu fui qualificada a 14 pessoas no Brasil e eu fiquei muito emocionada e vou poder me certificar para apresentar projetos para a nossa cidade ainda que não seja eleita mas como cidadã certificada eu posso fazer projetos para integrar a nossa cidade nos 17 objetivos da ONU da agenda 30 então nesses próximos três meses eu vou estar engajada a aprender todos os caminhos do financiamento do Banco Mundial para tornar as cidades inteligentes as cidades do século 21 e o meu perfil foi aceito e eu fiquei muito muito feliz ontem quando eu recebi a notícia eu fiquei muito emocionada eu acho que a minha contribuição como cidadã é a minha contribuição sonhadora para uma cidade para os meus filhos para uma cidade para as futuras gerações e ter a oportunidade de conectar Rio Bonito nessa esfera mundial porque são os municípios que vão atingir essas metas não é o país embora o Brasil seja signatário são os municípios que vão cumprir essas metas e eu tenho certeza que a gente pode contribuir para que Rio Bonito cumpra essas metas com louvor eu fiquei muito emocionada eu queria dividir essa alegria com vocês três que me apoiaram nessa conexão invadida e dizer que eu quero dar o meu melhor para essa cidade que eu amo e que eu tenho certeza que os meus filhos vão ter orgulho de viver aqui pode mandar o projeto lá para a Câmara que eu aprovo certificação certificação da ONU Internacional de Cidades Inteligentes aí Flávio entendeu e a galera fica brigando fazendo briguinha pequenininha de grupinho político em Rio Bonito olha o nível é essa a diferença que eu tenho que falar vamos estudar vamos estudar ODS 17 objetivos e lá vamos nós parabéns parabéns eu sinto orgulho de você da sua conquista que vai ser para todos nós obrigado vai ser inteiramente para nós e assim eu acho que acaba tirando a política de lado agora a gente ganha uma cidadã preparada certificada independente da questão política mas a gente tem uma liderança acho que isso é o mais importante de tudo independente do resultado de eleição você tem alguém gabaritado que precisa ser ouvido por quem vencer se não for você exatamente lideranças inteligentes para cidades inteligentes é uma mentoria nesse sentido se eu conseguir chegar à câmara tenho a certeza que eu vou bater de vez em quando lá para poder a gente fazer algum projeto junto vamos dar Rio Bonito o potencial vamos elevar o potencial da nossa cidade que ela merece eu vou aproveitar isso como cidadão nós vamos juntos apresentar a certificação contribui para que você possa apresentar os projetos porque existe para financiar esses projetos dos 17 objetivos o Banco Mundial disponibiliza são mais de 200 linhas de financiamento para que as cidades possam atingir essas metas então além deles proporcionarem as metas eles dão os caminhos então esse curso que eu vou fazer é para certificar para a gente escrever o projeto porque só pode liberar o dinheiro com o projeto então é preciso uma escrita própria e esse curso que eu vou fazer é para aprender a fazer essa escrita que traga recursos nacionais e internacionais para a nossa cidade então eu acho que é uma oportunidade que eu não poderia perder e eu fiquei muito feliz de estar nessa maravilha eu queria compartilhar essa alegria com vocês aí começa segunda-feira eu não sei como que eu vou dar conta disso mas até aqui nos ajudou o senhor professora mãe filho esposa coisa de escritório pré-candidata prefeita e agora uma fase de certificação internacional é vai me certificar para garantir esse elo já tem inclusive projetos que já estão em andamento que ainda a gente não pode mas por exemplo existe um financiamento e eu falo como cidadão que eu acho que é importante mas existe até o final de 2021 a gente tem aí o o cadastro municipal o cadastro municipal de IPTU vai ter que estar dentro da receita federal não sei se vocês estão sabendo disso é o CINTER cada casa vai ter um CPF como se fosse um CPF cada casa vai ser uma pecinha do quebra-cabeça no Brasil inteiro também é uma é uma reurbanização georreferenciamento e isso já está acontecendo o projeto tem que ser entregue para poder vir recurso para o município que fica dois anos de carência para fazer toda essa reestruturação que é toda digitalizada vai estar no banco da receita federal então a gente tem quer dizer tem até o ano que vem para fazer isso então a gente não pode perder essas oportunidades de fazer com o financiamento público uma 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 reestruturação de do nosso município aí na questão do IPTU então são essas coisas que a gente que a gente está vendo que a gente está aprendendo então e a gente não pode ficar para trás disso né é uma cidade do interior mas é para e o foco são para cidades até 60 70 mil habitantes a grande maioria do Brasil né então nossa cidade ela não é pequena no sentido se a gente olhar o Brasil como um todo a maioria 90% dos municípios são até 100 mil habitantes né então a grande maioria então é para nós né todo esse projeto é para nós é para a nossa cidade é para as cidades pequenas não são para as grandes metrópoles apenas mas para dar certo nas cidades pequenas então por exemplo esse projeto já era para estar sendo escrito para que pudesse receber esse financiamento e fazer toda essa reestruturação e o prazo fazendo ou não é até 31 de dezembro acho que 21 de dezembro de 2021 então já está correndo contra o tempo né então essas coisas é que a gente não pode estar de fora então eu vou buscando isso que a gente aprender a fazer o certo né assim a tentar contribuir como cidadão mesmo porque aprendizagem nunca é para si né todo mundo que aprende aprende para o outro para o coletivo a gente vai caminhando aí uma grande alegria eu estou muito feliz pela conquista de todos sua conquista pessoa conquista de todos de todos de todos nós se você conseguir chegar ao final da corrida eleitoral ainda como prefeitável aí vai ser o o pódium ao cubo né nesse aspecto né porque você está você está somando até a tecnocracia que a gente tem batido inclusive ao longo desse período da capacitação do candidato do pré-candidato junto com a com a necessidade de expertise né e a ONU tem desenvolvido com cidades inteligentes justamente essa você levar a sociedade contemporânea para o futuro né usando as tecnologias a comunicação principalmente e a logística né repensar a logística da cidade o uso dos recursos naturais né a transposição disso para as futuras gerações deixar isso tudo conectado de uma forma harmônica sustentável né e produzir conhecimento então tipo a enquanto a galera está pensando em botar um prefeito que vai cuidar para botar árvore e colocar meio fio e acha que isso é o máximo né o mundo está discutindo conceitos de logística governança digital governança digital é uma distância assim enorme então aí vai ser aquela situação Rio Bonito Planeta Terra Rio Bonito Planeta Terra e o que está idealizado se não colocar lá na realidade os outros países lá fora Júpiter entendeu a gente tem que sair daqui de Rio Bonito e chegar em Júpiter né então parabéns Mel realmente eu estou muito feliz pela sua conquista vai ser de todos e bola para frente que eu puder ajudar esse processo aí já estou disponibilizando tá nós vamos estudando e fazendo junto porque não vamos ter tempo para perder não tem coisa que já está com prazo a gente vai fazendo vai estudando e vai fazendo claro que eu vou contar com vocês obviamente com os dois com todos com todos que quiserem e aí eu volto aquela história do Lona na Lua do Zeca Novaes né que eu já contei aqui na nossa live quando eu falei pro quando eu falei pra Zeca que ele tinha que formar público pra entrar na lona dele porque as pessoas não tinham esse hábito e uma das propostas dessa live é essa e o grande desafio Melissa é isso é fazer com que o Rio Bonitense que está acostumado um político que pinta poste meio fio e acha que isso é uma grande coisa que leva doente é pro Rio de Janeiro e acha que isso é uma grande coisa que distribui cesta básica é fazer com que a população que está acostumada com isso entenda a a importância disso que você conquistou que na verdade quando você conquista isso é Rio Bonito que está conquistando é a nossa sociedade que está conquistando a gente fica orgulhoso quando vê alguém de Rio Bonito aparecer na televisão quando vê um jogador de futebol de Rio Bonito jogando num time grande quando a gente vê um irmão nosso de Rio Bonito dando aula numa faculdade importante ou se destacando de alguma maneira né eu penso que deveríamos ter se tivesse uma educação um pouco melhor talvez nós reconheceríamos com reconheceríamos mais essa conquista que você que você conseguiu acho que só o fato de você se credenciar como você falou aí já é uma coisa assim bem bacana para Rio Bonito já é uma referência bem bacana para todos nós né isso que eu estou falando que independente de política é olhando você como cidadã como professora como eu fui em busca disso eu fui em busca disso pela cidadania mesmo poder contribuir com a nossa parte que a gente que a gente puder né independente da parte política é poder fazer o que a gente puder para a gente conectar Rio Bonito a esse novo né a esse novo que não é só político é um novo em vários aspectos é tornar as cidades mais humanas mais eficientes né mais sustentáveis e mais inteligentes são os quatro elos aí da da minha busca é o que eu tracei para mim eu fui buscar e me deparei com essa oportunidade né de estar podendo conhecer mais profundamente me capacitar e me certificar é uma uma oportunidade impressionante assim eu acho que muito bom vamos nos despedir então da galera Letícia está falando que você podia sortear uns brindes aí para os resistentes eu acho que até Liz não resistiu estar aqui dormindo mas eu acho que eu podia sortear uma cesta de chocolate aí para em minha homenagem me dar uma cesta de chocolate que eu sou chocólatra pelo menos pelo menos um charge que é o chocolate que eu mais gosto você podia mandar para mim já me despediram então de vocês uma boa noite boa noite galera resistente que ficou aí eu dei uma boa notícia para vocês uma boa notícia para a gente tenha certeza que tudo que eu aprender vai ser para dedicar Rio Bonito vai ser para dedicar a nossa cidade e fazer dela uma cidade melhor então obrigada por você estar acompanhando a gente aqui até essa hora e uma boa noite até domingo na nossa próxima live ou se aconteceram algumas coisas aí nesse meio tempo a gente entra aí ao vivo boa noite a gente vai passar às três horas caraca é é muita gente falando um beijo para você Nadelso um beijo para você Flávio uma noite muito boa conversando com vocês aqui de política aprendendo um pouquinho com vocês tem até um comentário da Lúbia Lúbia está dizendo que essa live tem que ser todo dia aí a dona patrô não a gente não as crianças também estão em condição gente eu quero agradecer a todos aí a companhia um abraço grande um beijo no coração uma noite de sono reparadora é e que tem a impressão que nós já passamos da metade dessa travessia aí que nós estamos percorrendo né e tomar que estejamos realmente mais próximos do final né do que do meio e um beijo no coração de todos volto amanhã no meu programa não sei que hora que eu vou começar não que eu vou fazer trilha amanhã não sei a hora que chego então mas eu vou fazer o programa amanhã para terminar vou fazer o programa amanhã para terminar aquele assunto que vocês não escutaram que eu tinha falado boa noite é o dono da bola gente boa noite é para você desculpa qualquer coisa deu se tudo com repente você vê no próximo domingo né e foi muito legal foram 3 horas e 8 minutos de live né a galera aí segurando 16 pessoas firmes é só tudo campeonato detalhe quarta-feira cheio de live de shows né no facebook tanto o local quanto o facebook em si a gente conseguiu fazer uma audiência ótima pelo dia o horário achei excepcional agradeço agradeço a audiência agradeço a pessoa de vocês entendeu a participação se em algum momento ofendir alguém peço desculpas e que a ideia não é essa a ideia aqui é é dar a voz a quem não tem voz e provocar o pensamento na sociedade né o resto fica por conta de você telespectador né é você que no final vai julgar vai decidir e vai realmente materializar o resultado do processo do nosso trabalho qualquer coisa além disso é mera especulação e pode ser considerada a nossa parte né por mais boa noite a todos fiquem com Deus beijo fecha foi né